Terças-feiras, habitualmente dia de Bola na Rede TV, cá sou eu, Mário Cajica, para mais um programa, sempre acompanhado e muito bem acompanhado pelo Marco Ferreira e também pelo João Rodrigues, o Marco e o João, muito bem-vindos também a este programa, Marco um regresso depois de ter estado ausente na última semana, e esta semana com um convidado especialíssimo, Mr. Manuel Cajuda, seja muito bem-vindo aqui ao Bola na Rede TV. Eu tenho de começar aqui com uma questão que me intrigou particularmente, também já há pouco tinha falado com os comentadores, e queria também aprofundar um pouco mais. Nós também vimos muito do que foram algumas das frases que o ministro tem colocado nas redes sociais e tudo mais, e há uma que me deixou intrigado, que é a tal questão do ministro ter dito que não entende nada deste futebol, qual é que é, eu calculo que saiba até onde é que iremos nesta questão, mas o que é que se passa com o futebol português para dizer que não entende nada deste futebol, tem a ver com este regresso, foi um regresso precipitado, é isso? Bem, para já boa noite, boa noite para vocês, já tinha falado convosco, também para quem nos está a ouvir, ou quem nos vai ouvir, depende da hora que nos ouvirem, e essa do especialíssimo tem alguma coisa a ver com alguma colhita boa de um vinho do Porto, ou uma coisa qualquer? Bem, vamos lá ver, eu costumo sempre dizer que tenho as minhas opiniões e sou responsável por elas, só por elas, não por aquilo que as outras pessoas eventualmente possam deduzir daquilo que eu digo, e há muita gente que deduz de uma forma abstrata e às vezes confusa. Há coisas que me interrogam no futebol português, e provavelmente também no futebol europeu e no futebol mundial, e isso é contudo. O futebol, por ser complexo e por ser imprevisível, permite sempre uma amplia escolha de pensamentos acerca do futebol. Quando eu pus essa de que cada vez me sentia mais perturbado com aquilo que estou a ver, tem a ver com a forma como as equipas estão a jogar. Quando eu faço essas comparações, eu corro sempre por risco de dizerem que, pronto, lá vem ele com o seu desígnio dele, que no tempo dele é que era bom, que há uns anos atrás era melhor, em algumas coisas era melhor, em outras seria consideravelmente pior. O que eu não entendo, e cada vez entendo menos, é que sendo o objetivo do gol, do jogo, não uma coisa moderna, nem uma coisa antiga, mantém-se exatamente a mesma coisa desde que o futebol se iniciou, há 148 anos, o grande objetivo do gol, do jogo, é o gol. Eu não entendo como é que se leva tanto tempo numa fase de subconstrução, ou de primeira fase de construção, e de segunda fase de construção, conforme quiserem chamar e chamem-lhe os nomes quiserem, e eu não me oponho a isso. O que eu não compreendo é que se leva tanto tempo numa fase de construção, e se chega ao final dos 90 minutos, não se tenha construído rigorosamente nada. É um tempo perdido. Vamos lá ver. Se o objetivo verdadeiro do jogo era, é, e continuará a ser, marcar mais golos do que o adversário, ninguém percebe que ao final dos 90 minutos, a construir, a construir, não se tenha construído rigorosamente nada. É que já nesses, há alguns jogos, já nem são golos que não se constroem, são também oportunidades de gol. E eu recordo que essa afirmação eu fiz a seguir ao jogo do Tondela-Benfica-Tondela. Agora há tanto tempo a construir, pode ser uma frustração enorme, eu disse assim, mas que raio de futebol é este agora, que se anda uma, 60 minutos, 70 minutos a fazer circular a bola para o lado, para trás, para o lado, para trás, para o lado, não se ataca aquilo que hoje é considerado moderníssimo quando se fala assim, que é o ataque à profundidade, não se ataca, não se explora os terrenos, atrás da liga defensiva são espaços livres, e as questões táticas têm muito a ver com a criação e a ocupação de espaços livres, faz-se a bola circular, os jogadores não circulam, ficam sempre no mesmo sítio, a bola comparando isto com aquilo que eu via há não muitos anos atrás, há não muitos anos atrás, talvez três, quatro anos atrás, que é para não dizerem que eu sou a saúde dos isto. O Barcelona, a trocar a bola, a trocar dos jogadores, a provocar, como se costuma dizer, a correr o risco, e obrigando os adversários a correrem esse risco e a cometerem erros, mas depois, fazendo uma avaliação natural, passando para o atual Liverpool, o atual Liverpool, dá-me confusão, porque eles ali não se preocupam com passos de construção, e quando a gente diz que não se preocupam, não é que eles não construam. O que eles fazem é provocar cada vez mais o erro no adversário, e não estão à espera, daquilo que eu estou a ver nos jogos em Portugal, que o adversário tem um erro para a gente explorar. Ninguém provoca o erro no adversário. Vamos ver, se isto é uma crítica, não, isto não é uma crítica, isto é uma constatação. Eu não estou a criticar, estou apenas a ver e vejo futebol todos os dias, por causa de vocês, não vou ver agora o hábito com o copo do Porto, mas isto é verdade. Nós estamos a cometer erros agora, eu digo nós estamos a cometer erros agora, como eu cometi há 20 anos atrás. E quais são esses erros? Nós há 20 anos atrás, por exemplo, há 15 anos atrás, porque era a moda na altura, era a moda na altura, era a realidade na altura, dizia-se que o trabalho era físico, era muito físico, trabalhávamos muito fisicamente, muito fisicamente, e esquecíamos um pouco das outras interdisciplinas que sustentam uma forma de jogar, uma ideia de jogar. Era só físico, pronto. Antigamente era só correr, era só correr, não se via a bola, não sei o quê, não sei o quê. Pronto. Nós temos que aceitar esse erro, é um erro da realidade que havia na altura, e passámos a um agora em que toda a gente diz que o futebol é só tática, só tática, só tática, só tática. E esquecemos naturalmente, quer dizer, há 15 anos atrás privilegiávamos uma das interdisciplinaridades do futebol, que era a ordem física, porque era necessário, porque não havia a informação que há hoje, porque não havia a pesquisa que há hoje. Hoje estamos com mais pesquisa, com mais informação, muito mais informação, e estamos a esquecer que o futebol também é físico, que é preciso correr mais, é preciso saltar mais, é preciso trabalhar mais, é preciso jogar mais depressa, é preciso não levar tanto tempo numa zona de construção, construção, porque isso, o facto de estarmos muito tempo, e neste muito tempo aqui é relacionado com segundos, se nós tivermos 30 segundos numa fase de construção, permite que aquilo que são cada vez mais as organizações defensivas que estão cada vez mais melhoradas, se acentua no outro lado. Nós devemos sempre aos outros se organizarem. Continuamos a dar tempo de mais aos outros se organizarem. E a organização dos outros tem como objetivo prejudicar aquilo que é a nossa construção. Daí a dizer assim, eu não percebo. Muitas vezes, e aliás isto é uma coisa que eu vos vou dizer que é segunda ou terceira ou quarta vez que digo, numa conversa de amigos. A psicologia. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. Não é a ciência que antevê o comportamento. Não estamos na caça das bruxas. É que estuda o comportamento humano. A psicologia desportiva, ou pelo menos a psicologia que o treinador deve ter em relação às suas equipas e às outras, é estudar o comportamento das suas equipas. E então, depois do jogo, aquilo que seria necessário fazer era o treinador estudar o comportamento da sua equipa. Porquê é que isto acontece? E as questões... E aquilo quando se fala muito naquilo que é a observação das outras equipas, mas fundamentalmente a nossa, é que a análise permite dar respostas, a análise dar respostas à qualidade das perguntas que nós fizermos. E quem faz as perguntas? O treinador. Daí eu-vos dizer, de uma forma muito complexa, não é uma crítica, mas é um comportamento que nós temos se queremos melhorar o futebol. Juntando isto a uma série de patetices, e estas patetices aqui são bondosas, de todos falarem, de todos dizerem aquilo que querem, de todos entenderem o futebol, de todos fazerem uma coisa porque nesta altura me parece uma coisa verdadeiramente extraordinária, que é trocar oxigênio por o dióxido de carbono, que é o que acontece quando respiramos e falamos, entrar por isso e sair porcaria cá para fora. Se continuarmos a fazer esse mesmo tipo de coisas, o futebol português não vai melhorar. E quando eu digo que o futebol... Eu acabo já, esta fase. Quando eu digo que o futebol é complexo e imprevisível, eu vou-vos dar um exemplo recente. É tão complexo e tão imprevisível que esta semana no jogo do Barcelona, à porta fechada, houve uma invasão de campo. O gajo do futebol é imprevisível. Isto é imprevisível. E a gente agora diz assim, mas como é que as caixas entrou? É complexo e é imprevisível. Sobretudo os aspectos. Há uma coisa que eu vos quero dizer a vocês e aqueles que tiveram ouvido. Se tiveram essa possibilidade, digo já. Já que as universidades não vos dizem, já que as entidades formadoras não vos dizem, digo-vos eu que tenho moral para dizer. Esta frase é muito simples. Se o futebol fosse uma disciplina, vocês nunca mais acabavam o curso. O futebol está a mudar de hora a hora, dia a dia, semana a semana. Nunca mais acabavam o curso. Acabaram uma disciplina de geografia, é ler aquilo que é, o que os livros trazem lá durante o ano, de piloceria a mesma coisa, de psicologia a mesma coisa. Estudar o futebol, a disciplina de tática, é uma coisa que muda naturalmente. Aliás, muda de momento a momento do jogo. Por isso eu digo, à raza das frases, que o treinador, para além de ter cada vez mais auxílio técnico de novas metodologias, auxílio técnico de cada vez equipas técnicas mais consistentes. Não basta. O treinador tem que ter olho. Tem que ter olho para quem? Para avaliar constantemente e tomar decisões nos mais variáveis e determinados momentos do jogo. não basta ter um livro debaixo do braço. É preciso ter olhinho, como eu costumo dizer, olhinho, para analisar rapidamente o que está a acontecer e tomar decisões nos diferentes momentos do jogo. Daí, não sei se vocês ficaram satisfeitos com a resposta, dizer que, opá, dá-me confusão ver algumas coisas, mas eu não estou a criticar, só estou a dizer como espectador dá-me confusão ver algumas coisas. O Míster, diga-me só uma coisa, e o Míster tocou aí alguns pontos que eu concordo consigo em grande parte. Mas olha, mas podes discordar a votar, não é? Não, não, mas quando a discordar eu vou dizer. Há um treinador que não sei se o Míster conhece que é o Tony Pereira que também treinou dezenas de clubes e o Tony Pereira há uns tempos... O que é o Míster e é meu amigo. Eu sou amigo dele, ou pelo menos eu sou amigo dele. Há uns tempos veio dizer que isto hoje é tudo muito bonito e arranja-se nomes para todos, mas isso que o Míster estava aí a dizer. Por exemplo, quando falamos do ataque à profundidade, isto traduzido, isto é pontapé para a frente. Só que eu acho que o futebol mudou de uma maneira que há termos técnicos para tudo quando antigamente já existia mas chamava-se um nome diferente e agora muitos treinadores, não estou a dizer que são todos os casos, acham que são os senhores da palavra e os senhores da tática quando na verdade não inventaram nada. Mudaram o nome das coisas. Não se assume isso que concorda com esta visão. Concordo, concordo em absoluto, concordo em absoluto, vamos lá ver-se. Longe de mim, longe de mim, ainda por cima estaria completamente a desvantagem eu estar a discordar aqui dos mais jovens. Eu não sou contra os mais jovens. Aliás, eu nunca poderei ser contra os mais jovens porque eu comecei a minha carreira como treinador aos 31 anos na primeira divisão, 32. Eu comecei, me parece, era capitão de equipa e comecei aos 32. Seria um tipo de mau caráter se agora eventualmente, tendo eu usufruído da juventude, fosse minimamente contra a juventude. Os tempos passam, o meu foi construído, o meu, o dia há de acabar, não vai acabar ainda, pelo menos nesses próximos dois anos não vai acabar, mas quando acabar é a lei natural da vida. Eu não vou ficar com ciúmes, nem me vão dizer que eu sou saudisista porque eu não sou, não quero ser saudisista de nunca ter tido uma bicicleta para andar, eu não sou saudisista de, quando casei não tinha dinheiro para beber café e tinha que pedir almoço, eu não sou saudisista, eu quero mais esta vida do que tenho agora, agora, o que eu passei e o que eu aprendi ao longo daquilo que é a universidade da vida que ninguém quer reconhecer, reconhecem mais depressa a universidade de Cambridge, de Oxford, de Los Angeles, uma coisa qualquer, do que reconhecem a universidade da vida e a universidade da vida eu não me matriculei nela, ela deixou-me andar lá livremente, não paguei, como é que se diz? Opinas. 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 Pago com a vida, pago com o corpo, pago com a minha vivência, estas coisas. A frasiologia, vamos lá a ver, a frasiologia, em alguns casos, em alguns casos, vamos ver, temos de ter uma uniformidade de frasiologia, senão cada um fala à sua maneira e nunca mais ninguém se entende. Eu não vejo necessidade, sendo um aluno de esporte popular, que nós tivéssemos que mudar a frasiologia, mudar a posição. Mudámos. Pois mudámos. Mudámos. Mudámos drasticamente. Eu não vejo necessidade de transformar um contra-ataque numa transição ofensiva. Não havia, não havia. Opá, mas quem quer utilizar, utiliza. O que já não tem o direito é de dizer que eu estou ultrapassado porque não quero utilizar. Eu não quero utilizar. É um conceito que eu tenho da minha liberdade. O ataque à profundidade. Eu acho que foi um nome mal escolhido, porque profundidade por aquilo que eu conheço é quando dou mergulhos na praia, ver se a água tem profundo, não é uma coisa qualquer. Ou se vou para baixo do chão quando for morto se fica a dois metros de profundidade ou não. Aquilo que eu chamo o facto de ser horizontal. Eu costumo dizer que quando me vou deitar eu nunca digo que vou dormir. Eu digo sempre que vou me colocar na horizontal. Vou na horizontal. Não havia necessidade. O que é que acontece em relação à frasiologia? A frasiologia normalmente é uma das fórmulas de se evidenciar a cultura. A cultura, que neste caso é uma cultura desportiva. E a cultura ganha-se como? Lendo livros, frequentando universidades, escrevendo, comprando muitos livros, os quais depois não interessa só comprar, é comprar, ler e recordar mais tarde. A cultura faz-se assim, lendo livros que se recordam mais tarde, os da universidade, com viagens que se fazem, o intercâmbio de culturas, como eu tive o privilégio de fazer nestes últimos dez anos, vendo filmes, na conversa de amigos, tem trabalhos destes que estamos aqui a fazer e chegam-se. O que acontece que depois provoca um choque entre a cultura e a inteligência é quando as pessoas que utilizam a cultura e utilizam as suas palavras mais modernas apenas para amiscalhar, jovalhar, chatear os outros, como dizendo, não, eu estive na universidade, tu és pobre, não foste à universidade. Isto torna-se uma cultura miserável. Isto torna-se uma cultura miserável quando a cultura e a pransiologia é utilizada para se ligar a uma certa burguesia da vida, a uma diferença de clássicos sociais. Este teve possibilidade. Eu quis ir para o ISEF e não tinha dinheiro para estudar. E as pessoas deviam respeitar isto. Porque eu queria ir e não tive dinheiro para estudar. Eu fiz o 12º ano e quando chegou a altura, para já não havia as universidades que há agora. Os polos que agora viram-se à esquina ao pé de uma farmácia está um polo universitário, está uma tasca qualquer que assina qualquer coisa. No meu tempo não havia. E depois, porque eu eventualmente não quero falar uma linguagem que as pessoas não percebam, vamos lá ver. O futebol é o desporto mais popular que existe. Diz-se sempre que o futebol é o futebol do povo. Nós ainda temos alguns em 1974 nós tínhamos 78 de analfabetos no nosso país. Coisa horrível. Atualmente nós ainda temos 32 ou 33% de analfabetos. É muita coisa. E muita coisa ouve falar as pessoas e a mim já me aconteceu. Eu já fui uma vez a um restaurante que uma senhora velhota que estava lá na cozinha disse que eu era uma pessoa importante. E eu disse-lhe assim mas eu sou importante porquê? E a senhora disse-lhe não, não. O senhor é muito importante. E eu disse-lhe desculpe lá. Você alguma vez esteve presa? Ai não, filho. Ai não. Digo assim-lhe é que eu tenho estado preso nestes últimos 100 anos. Se você me conhece é da prisão. Ele disse-lhe não, não, não. O senhor é importante porque o senhor fala na televisão. Quer dizer, como eu falava na televisão era um gajo importante. Claro. Eu podia ser um bandido qualquer mas estava na televisão era um gajo importante. E quando a presologia é feita só para dizer que nós sabemos que nós somos modernos eu pergunto se alguém é mais moderno do que eu porque eu hoje fiz as coisas que vocês também fazem. Vamos lá ver. Vocês já saíram para não tomar café? Se calhar foi. Hoje não. Depois eu forrer. Tu não for. Eu olhei para mim. Eu não vi café. Eu fui. traduzindo o futebol para aquilo de casa e eu sou muito simples e disse aliás eu disse vou utilizar a teoria da simplicidade. Eu hoje também em casa já brinco com a minha mulher com uma presologia moderna. Já lhe digo olha hoje vamos curtir um bocadinho. Ou então vamos transar hoje. Hoje vamos transar. Eu podia dizer como antigamente mas também tem que ser moderno tem que ser toda essa coisa e quando o futebol se faz aquilo que é essencial no futebol aquilo que é essencial no futebol é jogar bem. Eu hoje ouvi uma coisa verdadeiramente incrível. Ouvi um treinador dizer que nunca pensou que a falta do público no estádio fizesse tanta moça. Treinador do top em Portugal. Não é uma crítica. E eu estava a ver aquilo que estava a almoçar e estava a ver aquilo que estava a telejorando e disse assim que coisa mais horrível. Este tipo andou aqui estes anos todos mas o futebol é feito para quê? Não é feito para o público. É verdade. O melhor jogador do jogo É a melhor equipa do jogo não é, mister? É a melhor equipa do jogo é o público. Porque isto agora chegou a ser outra conclusão que vocês vão perceber e eu também percebi. Sem público são todos muito vulgares mas as equipas são todas muito iguais. É verdade. São horríveis. São mais do que medíocres. Este futebol que nós estamos a ver agora que é o futebol É muito mau mesmo. Vamos ver. Qualquer dia vai vir um grupo de estudo para analisar o que nós estamos a fazer ao futebol. O futebol é publicidade. As televisões são as mães e os pais do futebol. mas são as televisões que estão a transmitir estes espetáculos degradantes. Porque o jogo nós sabemos que o Benfica tem 150 mil adeptos ou 200 mil ou 3 milhões o Sporting tem 2 milhões o Porto tem 3 milhões. As pessoas que vêem o Benfica o Porto e o Sporting vivam em casa porque é o clube deles. Ah pá, mas agora ver o Alves com o Tondela pelo amor de Deus eu não acredito que este país eu não acredito que este país fique a vibrar com isto. E depois dizer que eu sou chatinho e que sou malzinho. Não vou dizer que o país que a malta vai para casa vou agora para casa para ver por exemplo com todo o respeito que eu estou a dizer vou para casa que vai dar o Alves com o Tondela. Oh Missa eu fiz isso mas foi o desespero de estar 3 meses sem futebol mas eu fiz isso. Normal. Se calhar por isso é que eu fiz. Eu vou-vos dar um exemplo o exemplo que tem a ver com o futebol futebol atual as primeiras duas jornadas tiveram 3 jogos à quarta-feira numa quarta-feira jogou o Benfica jogou o Sporting jogou o Porto à quarta-feira chegámos ao sábado e ao domingo tivemos um jogo na provisão. Agora eu pergunto o que é que sai do trabalho às 6 horas 7 horas e vai ver um jogo de futebol. Não. Quando podiam ter feito um jogo à quarta-feira e ter deixado o Benfica o Porto e o Sporting para dar ou 3 jogos ou 3 jogos 2 jogos no sábado e 2 jogos no domingo. O que é que aconteceu? No sábado e no domingo que as pessoas estão em casa a ver e têm tempo para estar com as famílias e têm tempo para descansar e para ver futebol são os dias em que não tiveram futebol. E eu disse não há ninguém inteligente que tome decisões e volta a uma frase que eu dizia há 20 anos atrás eu incomodo a me ver tanta gente quadrada à volta de uma mesa redonda. É uma coisa que eu incomodo a me ver tanta gente inteligente a fazer coisas estúpidas. Então mas no sábado e no domingo que é quando nós temos mais tempo e é os dias sagrados do futebol dão o jogo ainda por cima entre equipas que não mobilizam o país e depois o Sporting e o Benfica dão as 17h50 quem sai às 7h e tem que por exemplo e agora vou localizar na zona dos clubes quem trabalha em Lisboa tem que ir para para o Seixal ou para a Almada ou para a Setúbal e é adepto do Benfica quando chega a casa já acaba o jogo e esta é uma coisa que tem a ver nós estamos a falar num produto que é o maior negócio do mundo e eu dar-me conclusão como é que não depende é o melhor negócio do mundo e porquê porque há uma série de intelectuais com colões bonitos que compram os colões bonitos os trouxos bonitos umas coisas bonitas mas que nunca vestiram eu ia dizer a merda num calção de futebol já disse mas depois decidem depois decidem depois depois vêm com aqueles empreendedorismos é empreendedor é não sei o que mas quer dizer o futebol sempre encheu os estádios o Benfica que hoje tem por exemplo estou falando do Benfica o Benfica que hoje tem um estádio de 60 mil pessoas não é? 60 mil 75 há 15 anos atrás tinha um estádio com 120 mil pessoas e enchia mas só agora que se está a pensar o Benfica se tivesse um estádio para 100 mil pessoas ele enchia na mesma sim sim portanto isto não é uma inovação o Benfica quando tinha o terceiro anel e eu vi muitos jogos no terceiro anel o Benfica tinha 120 mil pessoas no estádio o dobro do que mete hoje e pensa-se que e eu digo assim para onde vai caminhando com esta intelectualidade toda aquilo que é o desporto mais popular o que está acontecendo é que as outras modalidades com todas estas agressões que se vão fazendo ao futebol vão ganhando adeptos eu vou te dar um exemplo e há dias estive num dos maiores eventos provavelmente o maior evento sobre desporto da Unix foi agora no fim de semana eu que sou um desportista eu fiquei fascinado com o João Garcia com a história de João Garcia e nesta coisa de trocar de trocar partilhas eu vou-vos dizer uma coisa eu tinha algum respeito não era muito algum respeito pelo alpinismo achava que aquilo era engraçado deve ser uma coisa da natureza não sei o que eu ouvindo agora a história do João Garcia sobre aquilo que é o verdadeiro alpinismo sobre um gajo ficar sem dedos por ter chegado lá cima ter ficado sem nariz eu vou dizer eu ao alpinismo e ao João Garcia ganhei um milhão por cento de respeito em relação àquilo que tinha e isto é o que nós no futebol estamos a dar e depois estamos a fazer as coisas como por exemplo uma equipa desde que chegou agora a renovação do futebol após a pandemia uma equipa que em três jogos perde dois eu dá-me confusão ao ouvir o treinador dizer que estamos no caminho certo estamos no caminho certo sabemos confiamos no nosso trabalho estamos no caminho certo e não vamos mudar e eu pergunto dois jogos duas derrotas a caminho certo e não vão mudar há qualquer coisa que tem que mudar nisto não é o treinador seguramente mas há qualquer coisa que tem que mudar e é relacionado com aquilo que vos dizem agora a questão de psicologicamente analisar o futebol porque é que a minha equipa tem vez de comportamento e andam todos muito preocupados em ver as equipas dos outros e estão-se a esquecer cada vez mais da equipa que treinam porque cada treinador só treina uma equipa não treina duas vai lá pagou questões porque sou eu Paulo e vocês não dizem nada João vou passar aqui a balada nós já temos comentários tanto no Youtube como no Facebook muita gente a querer participar e eu já vou também ler comentários mas temos aqui até muita gente a deixar questões propriamente até de Angola obrigado a todos os que nos estão a acompanhar mas João antes de olharmos aqui para as perguntas de quem nos está a ver passo-te a bola para ti porque ainda não falaste e também para dares aqui a tua opinião sobre tudo o que já foi dito e também colocar as questões ao Mr. Cajuda mais uma vez muito boa noite é um prazer estar aqui com o Mr. Manuel Cajuda uma figura incontornável do futebol português um homem deste que não lembro de ver a treinar equipas de mais alto patamar do futebol português portanto é um gosto estarmos aqui a falar com ele grosso modo dizer que concordo com praticamente tudo aquilo que eu disse em relação à qualidade do futebol também tenho falado em círculo privado muita vez com amigos meus que não me lembro sinceramente mas isto desde o início deste campeonato mas ainda agora mais se nota-se em público de futebol tão mal jogado na principal liga do futebol português acho que é mesmo mal demais mesmo qualquer um do jogo dos chamados grandes Benfica Porto ou Sporting é mesmo desolador ver aquilo que já vimos estes clubes jogarem noutros anos não muito distantes e ver o que se joga agora joga-se mesmo muito mal o futebol em Portugal ao nível da primeira divisão passando agora se calhar para mais para a carreira do ministro Emanuel Cajuda há muito por onde falar há muito por onde tocar é uma carreira recheada tanto em Portugal como no estrangeiro mas eu se calhar vou tentar aqui puxar para a conversa algo que não é assim tão falado eu lembro-me disto isto que aconteceu em 2010 já há 10 anos mas até recuperei aqui declarações do ministro Emanuel Cajuda ao Diário de Notícias o ministro Emanuel Cajuda foi-se andado para terminar a seleção nacional depois da saída de Carlos Queiroz nessa altura pode recordar-nos só o Míster nessa altura estive mesmo perto de treinar a seleção sentiu alguma vez que estive perto nessa altura de treinar Portugal? não eu não fui convidado acho este dos convites eu digo sempre não fui convidado eu sei que o meu nome esteve em cima da mesa eu o Paulo Bento e o Luís Aragone espanhol que já faleceu sim sim um paragonês um treinador extraordinário isso aí porque tinha uma pessoa que era em trásperas era em trásperas não era padrinho do meu filho já faleceu era vice-presidente da população que me contou olha o teu nome está em cima da mesa e tal e depois vem aquela história que eu contei publicamente e as pessoas consideraram aquilo como uma ofensa perguntaram-me se eu tinha alguém conhecido no Banco Espírito Santo no BES mas eu disse olha nem conta tenho lá nem conta tenho lá não é conta é alguém de cima de cima de cima não por acaso não mas isso foi numa conversa particular perguntaram-me se eu me dava bem com um determinado agente e eu disse olha gosto muito dele mas infelizmente não me dou bem com ele porque e fui injusto com ele é bom que se diga fui eu que fui injusto com ele eu disse-lhe uma série de coisas que ele não merecia ouvir mas que por indução de alguém da empresa dele me tratou muito mal eu disse-lhe eu como competido como se fossem isso não e depois perguntaram-me se eu conhecia alguém na Nike eu disse não olha o teu nome então olha não vais ser tu o selecionador eu disse já pá não há problema nenhum por isso só o simples facto de o meu nome estar em cima da mesa já era um luz um gajo que veio do Algarve um menino da província o gajo que não tinha dinheiro para estudar ser uma hipótese só de ser uma hipótese já era para mim já foi para mim e continua a ser um marco histórico para mim não fui foi o Paulo Bente foi o Paulo Bente eu não digo que o Paulo Bente foi injustamente não foi o meu selecionador nacional a partir da altura que eu não fui foi o Paulo Bente depois ainda houve um senhor vice-presidente da federação que disse que eu estava a exagerar como se fosse ele o único vice-presidente que estava na federação havia mais o facto de estar o meu nome podia estar o meu nome e podiam estar mais dez isso não implica que eu tenha sido convidado pela federação portuguesa de futebol ou que eu tenha alguma coisa contra a federação portuguesa de futebol não fui foi o Paulo Bente a partir da altura em que o Paulo Bente foi o escolhido o facto de eu estar naquela lista de três mais próximos que poderia ser é um orgulho não fiquei arrependido e fiz uma coisa que foi a minha obrigação a partir da altura em que foi o Paulo Bente o selecionador passou a ser o meu selecionador tão simples como isto João posso avançar aqui com umas questões temos mesmo muitas para também começar a colar aqui todas estas questões que vão surgir eu peço desculpa não vou conseguir obviamente ler todas mas vamos avançar com algumas Mister aqui eu avisei que íamos ter muitas pessoas do Vitória de Guimarães e temos já aqui uma do Fábio Silva o Mister já tinha falado sobre isto também na entrevista que deu a bola na rede por escrito na altura muito bem conduzida também pelo Frederico Seruia Fábio Silva pergunta Manuel que ajuda Mister o que lhe apeteceu fazer ao árbitro do jogo em Basileia no dia a seguir ao jogo no aeroporto é um jogo que fica na memória de muitos adeptos do Vitória de Guimarães e do Ministério também acredito tenho pena dele porque se há uma coisa que a liderança me permite é acima de tudo ter a minha personalidade ter o meu comportamento revoltado muito muito completamente revoltado mas seria eticamente desprezível que eu num local público fosse tratar-me a luar falei com ele disse-lhe a minha opinião ele foi muito maltratado no aeroporto não maltratado no aspecto físico mas no aspecto de de nomes de bondade que eu sou e que todos chamavam mas pronto foi um erro do futebol eu não digo que é um erro aliás do árbitro que eu tenho minimamente razão de queixa o árbitro teve um comportamento o árbitro apenas assinalou o roubo do fiscal Liga que é um roubo não vale a pena podem levantar 40 processos disciplinares foi um roubo verdadeiramente roubo tanto que aqui o jogo acabou e o fiscal Liga foi a correr para o balneário e nasceu pelo árbitro e nós sabíamos das influências que havia e aquilo que lamentamos e ainda hoje eu lamento é que provavelmente ter-me enroado a mim e a vitória de Guimarães aquilo que era o meu sonho aquilo que era o meu sonho continuou a ser o meu sonho nunca deixou de ser o meu sonho por o Vitória de Guimarães o Vitória neste caso de Guimarães o Vitória porque eu sei que as pessoas de Guimarães gostam gostam que seja Vitória por o Guimarães a meter-se na luta pelo título eu não estou a dizer que eu ia ser campeão mas que lhe garanto uma coisa o terceiro lugar já lá estava já lá estava e que depois se a gente tivesse recebido aquele dinheiro seguramente fazíamos uma equipa pior o que aconteceu? nós tivemos que vender jogadores nessa altura em vez de ficarmos com a equipa tivemos que vender jogadores e eu passo outra vez para as dificuldades porque senão tal como eu disse e volto a dizer eu saí contra o do Vitória eu não saí contra o de viado do Vitória eu mandaram-me embora do Vitória disseram que eu era um treinador que incomodava incomodava o quê? se eu só queria o sucesso do Vitória como é que eu poderia ser eventualmente alguma vez incomodativo? se eu fui buscar ao 12º lugar ao 8º lugar depois baixarmos comigo já perdemos dois jogos 12º lugar na 2ª visão do agora e subi 25 lugares de um ano para o outro e vou para o 3º lugar o que é que eu poderia posicionar mais? só por o Vitória naquilo que eu acho que o Vitória merece e naquilo que eu acho que o Vitória tem condições para fazer porque o Vitória tem uma coisa que é não digo que é o único clube em Portugal não é mas tem aquilo que os grandes clubes têm que é uma massa associativa que ouça eu vou-lhe dar o exemplo isto é verdade o Vasily um dia pode estranhar se lhe perguntarem houve um jogo que eu disse é pá, eu não quero saber mais do jogo estávamos a ganhar 3-0 não quero saber mais do jogo faltavam 20 minutos não quero saber mais nada eu quero é ver este público e estava no banco e estava a brincar sabem que eu sou brincando e dizia pá, Vasily tu estás em Guimarães estás na Inglaterra isso é que é futebol olha para este público olha para isto e hoje quando falo no Vitória de Guimarães eu digo que sempre tenho muita dificuldade em falar no Vitória e atenção quando eu falo no Vitória não estou a dizer que não gosto do Braga que eu tenho dois amores é pá, não venham cá com coisas que eu hei de manter este relacionamento com os dois aqui trai o do Braga o Braga faz parte da minha carreira mas eu quando falo do Vitória de Guimarães eu peço sempre desculpas às pessoas eu não consigo arranjar os adjetivos necessários e mais bonitos para expressar a alegria que eu senti treinar o Vitória eu hoje tenho dificuldade de ir a Guimarães estou aqui em Braga eu tenho dificuldade de ir a Guimarães porque as pessoas tratam-me como um príncipe e eu digo assim eu só fui treinador de volta aquilo que me fizeram ao Guimarães ao Guimarães não ao Vitória aquilo que fizeram ao Vitória aquilo que fizeram ao Vitória foi um roubo de tudo também foi roubo naquela altura é agora e há de ser daqui a 100 anos Marques João já vos passa a bola mas também aproveitando que falámos do Vitória e que também que o Mr. também já introduziu o Sporting Braga eu vou aproveitar aqui duas questões que foram colocadas precisamente sobre o Sporting Braga para lançá-las aqui para o Mr. Manuel Cajuda vou colocar duas questões numa só sobre o tema Sporting Braga o Edgar Pereira saudades de treinar o Braga Mr. gostava de o voltar a ver no comando deste novo Braga um abraço e entroncando esta questão noutra aqui também do João Vasconcelos e Sousa que está precisamente aqui que diferenças encontra entre o Sporting Braga que treinou e o atual como explica a ascensão do clube e até onde poderá chegar portanto são aqui duas numa só podemos falar um bocadinho sobre esta questão do Sporting Braga bom, como vocês sabem eu tive vários anos no estrangeiro e qualquer dia vou-me embora outra vez para estarmos mas há alguma proposta Mr. já agora aproveitamos só para saber não, esta coisa dos convites não há contactos pode andar as coisas podem correr podem não correr eu não não sinto depressa em Portugal não Portugal está cansativo isto está cansativo eu quando digo que estava nos estrangeiros dizia sempre eu não tenho não tenho saudades de nada a não ser das coisas boas a gente só tem saudades das coisas boas claro claro que o Braga sendo um clube eu moro em Braga agora em Braga há 27 anos foi a cidade que foi escolhida na altura vim para Braga podia ter ido para Guimarães ou para ou para Vila do Conde pronto vim para Braga comprei cá a casa fiquei aqui agora vou para o Algarve faço a semana vou para o Algarve tenho casa no Algarve e gosto do Braga naturalmente quem passa 8 anos eu não sei se fui mais importante para o Braga se o Braga foi mais importante para mim o Braga também foi muito importante para mim embora eu por algum egoísmo me ponha sempre um pouquinho acima da bondade que a minha foi melhor para o Braga porque eu fui buscá-los ao 15º lugar e quando saí de lá deixei-os em 4º lugar que é uma classificação que eles agora falam uma classificação ao Rosa que eu fiz duas vezes com a lojiga dos 300 ou a lojiga ou a equipa dos terços recebi um terço ordenado no dia 10 um terço ordenado no dia 20 e um terço ordenado no dia 30 e chegávamos ao fim do mês e tínhamos sempre dinheiro também é verdade agora soldados do Braga eu não posso dizer que tenho porque a ética tem que prevalecer o Braga tem um treinador e há que respeitá-lo e depois que sabe-se que nisto da cultura disputiva ou pelo menos não o Braga tem um treinador que tem os níveis abaixo dos níveis exigidos o ministro tem alguma opinião sobre isso já falo sobre essa opinião não vou fingir o Braga tem um treinador e como tem um treinador merece que seja respeitado eticamente como é possível ser respeitado é o treinador do Braga é assumido já lá vamos aos cursos é assumido tudo muito bem não sou eu que vou agora por questões dessas e nisto da frasiologia se eu disser que tenho soldados do Braga amanhã são capazes de dizer ao custódio e eu não quero que digam isso ao custódio porque foi meu jogador porque eu tenho um carinho especial o homem está-se a fazer ao lugar não, não estou a fazer ao lugar de ninguém fiquem tranquilos que eu não estou a fazer ao lugar de ninguém eu tenho para onde ir trabalhar e graças a Deus sou eu que escolho as hipóteses são de trabalhar ninguém me leva para lá de mim se eu não quiser ir e portanto naturalmente tenho soldados do Braga o Braga do meu tempo com o Braga do agora não tenho qualquer tipo de comparação aliás essa é uma das coisas que eu digo e reforço isso e não fui nas últimas fui sempre apoiante do António Salvador que é uma pessoa que eu respeito muito e é meu amigo não fui apoiante do António Salvador nestas últimas eleições mas isso não invalida que eu não reconheça da enorme capacidade de António Salvador em melhorar tudo aquilo que encontrou eu quando saí claro deixou o Braga no quarto lugar eu deixei o Braga no quarto lugar o Braga depois melhorou tudo primeiro tem o estádio novo tem um complexo que é um sonho um sonho que eu qualquer dia vou pedir para ir visitar porque não conheço ainda mas toda a gente me fala maravilhas do complexo esportivo do Braga o António Salvador presidente de Salvador foi de uma perspicácia fantástica e conseguiu tornar este clube levou à Liga à final da Liga Europa ganhou uma série de troféus já transformou este clube numa situação de melhor fazer comparações com o meu tempo as comparações quando se fazem são sempre injustas porque nos dados a comparar não são semelhantes no meu tempo tínhamos muito mais dificuldades aquela história eu já contei a história da da lojinha dos 300 esta história da equipa dos 300 é a primeira vez que eu venho a falar nunca falei nisto a ninguém havia tanta dificuldade que não havia dinheiro para pagar e nós combinámos uma coisa com a direcção que na altura era o senhor não me conhecia já falecido coitado já falecido boa presidente em que não havia dinheiro nós recebíamos um terço do ornado ao dia 10 recebíamos o outro terço do dia 20 e recebíamos o outro terço do dia 30 mas felizmente conseguiam pagar tudo ao fim do mês eu foi quando cheguei ao Braga o Braga tinha quatro para cinco meses os ornados em entrada tinha cinco bolas pronto tinha as dificuldades que naquela época tem agora eu não sou o pai do Braga muita gente diz que eu sou o pai do Braga eu fico evidentemente fico satisfeito internamente o meu é que fica satisfeito mas não pai do Braga foram todos aqueles que trabalharam antes de mim as administrações os trabalhadores que trabalharam os que se vieram a seguir e os que conseguiram fazer aquilo que é espetacular o Braga depois de eu ter deixado no quarto lugar e que o Braga andava no período e ficámos duas vezes em quarto lugar duas vezes em quarto lugar e eu fui buscar ao décimo primeiro décimo quinto lugar o Braga depois de eu sair melhorou muito melhorou tanto que eu há pouco tempo fui ver um jogo do Braga e tive a felicidade de entrar ali e ver as salas dos troféus e não sei quem eu próprio me senti pequeno perante a grandeza do Braga é um clube enorme é um clube grande o Braga já não é o aspirante grande o Braga é um clube grande tal como a Vitória a Vitória é um clube grande a Vitória tem tido algumas confusões que não me interessa falar sobre as confusões interessa-me falar naquilo que foi bom no meu tempo da Vitória depois o que fizeram a seguir já não tem nada a ver comigo mas eu não saí da Vitória eu repito pouca coisa eu mandaram-me embora da Vitória e depois tentaram fazer uma coisa que era dizer que eu tinha fugido para os dólares eu não fugi para os dólares porque se eu eu vou confessar isto das poucas vezes que falei nisto se eu tivesse ido embora da Vitória a Vitória não tinha pago mais um ano do contrato como pagou e a Vitória não ficou a dever um cento não ficou a dever um cento eu fui para o Dubai galhava dentro do Dubai e o Vitória ainda me pagava portanto se o Vitória me pagou não foi porque eu tivesse transmitido o contrato não foi porque eu fosse um desonero não foi porque eu me tivesse fugido porque se eu tivesse fugido o Vitória não pagava eu não concordava com muitas coisas como por exemplo vou dizer uma eu nunca concordei com a aquisição daquele determinado jogador de Angola que eu falei com o Pedrote e disse que não valia a pena e contrataram contra a minha vontade mas eu era eu era um assalariado do clube eu não tinha eu não tinha que dar opiniões e então cada vez que eu dizia que não é uma coisa as pessoas diziam-me aquilo que me dizem hoje ah você não colabora com a gente você está contra a gente eu não tenho que colaborar nem tenho que estar contra ninguém eu sou um assalariado do clube que quer para a minha equipe os melhores jogadores para eu ter sucesso e quando eu tenho sucesso devo a muita gente devo aos presidentes devo às administrações às direções aos jogadores aos roupeiros e particularmente aos adeptos porque com aqueles adeptos da Vitória de Guimarães é muito fácil ficar em é em quarto lugar é em terceiro lugar é muito fácil nós temos ali nós ali não temos o décimo segundo nem o décimo terceiro jogador nós ali temos o melhor jogador da equipa e digo isto com carinho com respeito vão dizer agora ah pá está lá o Ivo e o ministro está a falar assim não eu estou a falar aquilo que é verdade rapá gosto muito de ver o Vitória jogar é das melhores equipas com o Ivo a jogar é das melhores equipas a jogar futebol infelizmente umas vezes não ganha depois lá lá vê o treinador que é culpado lá vê o não sei quem mas que se nota ali o trabalho do treinador não está assim portanto estou completamente avançado Marco e João mais questões que têm da vossa lado João mister teve também várias passagens pela União de Leiria importante recordar que foi o mister que subiu a União de Leiria à primeira divisão só que uma nota em 94 a União de Leiria já não estava na primeira divisão há muitos anos salvo erro mas exatamente exatamente fica-me sempre na retina penso eu a mim muitos adeptos e presumo com toda a sua extensa carreira tenha sido uma das experiências por um lado mais difíceis da sua vida aquela temporada de 11-12 na União de Leiria que a União de Leiria acabou praticamente sem jogadores essa temporada dígame para uma pessoa como o Manuel Cajura como o mister Manuel Cajura como foi trabalhar nessa temporada se puder levantar um pouco o véu de todas as dificuldades que foi vivendo ao longo dessa época e se não foi talvez a experiência mais difícil que teve em toda a sua carreira até hoje pelo menos em Portugal não eu graças a Deus nunca tive experiências difíceis nunca eu sou uma pessoa positiva e por ser positivo não quer dizer que eu não tenha pensamentos negativos o que os transforma é depressa é pensamentos positivos o facto de ser uma pessoa positiva não quer dizer que eu não tenha momentos negativos que os transforma é depressa porque a liberdade da vida é minha eu fui para a União de Leiria eu estive três vezes na União de Leiria a primeira vez fui para lá subi de visão depois vim para Braga a segunda vez que voltei a Leiria fiz o melhor campeonato de sempre da União de Leiria da União de Leiria quinto lugar e final da Praça de Portugal e depois fui para aquela época desgraçada há uma coisa que eu quero chamar a atenção é que Leiria quando eu fui para Leiria ouviam-se as moscas nas bancadas porque ninguém ia ao futebol eu tive a felicidade de encher o campo de Leiria o meio mais antigo quando eu vi uma grande pessoa uma grande pessoa mas é uma antiga eu tive a felicidade de encher o o estádio quatro três, quatro vezes da mesma forma que vou voltar à Vitória o único treinador que encheu aquele estádio quatro vezes foi eu não fui eu fui eu para ver as pessoas foi no meu tempo e inclusivamente foi no meu tempo que subimos oito mil associados no metro portanto se as pessoas procuravam aquilo é porque tinham lá uma coisa de bom lado o único treinador que quatro vezes encheu aquele estádio fui eu fomos nós nós naquele tempo quando voltei para Leiria aquela época foi difícil e por isso é que eu nem acabei a época eu vim-me embora a uma altura que eu disse olha é hoje e eu quero ir embora hoje e o presidente disse que não que me ia levantar um processo de empenhar e eu tive que dizer três ou quatro coisas daquelas que eu sabia e que ele disse assim não então vá-se embora mas esteja calado e eu quero vir embora hoje e depois quando eu fui embora passado uma semana duas semanas já foram ao estádio de luz com sete jogadores sete jogadores oito jogadores já não levaram a equipa porque não havia jogadores para jogar e porque aquilo era completamente horrível eu tive que ir a restaurantes pagar a comida dos jogadores para conseguir ter jogadores mais ou menos com um pouquinho de sorriso e muito menos lágrimas nos olhos então há uma altura que eu disse e aquilo que eu disse foi quero-me ir embora porque aquilo aquilo não tinha não tinha outra solução aquilo iria acabar como acabou agora o que é indesmentível é que estive no Leiria e fiz a melhor época de sempre no Leiria estive no Vitória isto também não é um programa para me estar a elogiar aqui parece uma festa de homenagem é o que ajuda não é isso agora também me custa muito quando fazem xixi no meu quintal eu fico danado quando fazem xixi no meu quintal se for eu a fazer ainda vá como o outro é gostado da parede lá faço xixi no meu quintal agora os outros virem a fazer xixi no meu quintal quando não me custa e pronto tive com orgulho trabalhei com o João Bartolomeu um presidente muito difícil de quem sou amigo mesmo agora sou amigo e ele fez-me muito mal ele fez-me muito mal mas eu sou muito amigo dele ainda continuo amigo dele tenho respeito tenho respeito pelos meus dirigentes eu tenho respeito pelos dirigentes da Vitória de Demarejo que me mandaram embora eu fui mandado embora e a questão de um ano atrás eu fui almoçar ao jantar e vou às vezes para me encerrar com o senhor e você eu não tenho problemas nisso porque o ministro está a dizer que foi mandado embora e falou de um jogador que é o Santana Carlos pelo menos veio de Angola ele era assim tão mal? não ele vamos lá ver eu não quis falar eu disse sou um jogador que pende a gola eu nem quis falar o único o único plantel não era difícil é aquilo que eu digo eu digo uma coisa vocês não diziram logo e por acaso não diziram bem e por acaso não diziram bem eu havia mais do ano do ministro nesse plantel também portanto a investigação foi rápida a única coisa que eu tenho que fazer é já que não diziram bem manter a ética eu não posso falar menos bem de um jogador que foi meu ele não tem culpa de vir mas ele com os pés era muito malzinho eu disseram assim quando foi para cá pá com os pés vai ser difícil se vocês puseram umas bolas na área para o gajo cabecear ele ainda vai ganhar algumas e eu expliquei isto olha não vale a pena não vale a pena não vale a pena depois quando soube o primeiro que o jogador gostou pois o problema às vezes é esse não é? pois foi assim e depois conseguiram ir à sala de imprensa e dizer o treinador não o treinador está a par de tudo o que nós fazemos e eu fui direto ao senhor e disse olha desculpe lá eu sei que está ali um carro estacionado mal estacionado fora do estádio mas não fui eu que o pus não tenho nada a ver com isso ah o que é que quer dizer estou a dizer o que é que o jogador eu disse não não dava aval não dou agora nem dou daqui a 10 anos mas quando eu sou treinador tenho que estar calado e então cada vez que eu dava uma opinião que era aquilo para o meu trabalho vamos lá ver eu sou um assalariado dos clubes eu não tenho na mania que sou treinador dos clubes eu sou um assalariado dos clubes e nunca vou entender que os meus patrões as pessoas que estão acima de mim não respeitem o sentido do treinador ou de um técnico especializado para fazer aquela empresa evoluir eu enquanto tiver ao trabalho de uma equipa qualquer o meu trabalho é fazer aquela equipa evoluir aquela empresa evoluir eu não tenho que estar metido em guerras do que quer que seja eu só tenho a dizer assim pronto tenho estes jogadores são estes jogadores é com estes que eu trabalho eu quando fui para o Vitória não escolhi um jogador nenhum eu entrei a meia da época eu não sou daquele tipo de treinador que diz ah eu não escolhi o plantel plantel é este dão-lhe duas semanas três semanas para eu perceber daquilo que tenho aqui e foi exatamente o que me aconteceu na Vitória de Guimarães eu entrei perdi em Olhão fui a Vizela perdi em Vizela depois da segunda volta joguei com o Varzinha em casa empatei até falhámos o penalti contra 9 o Varzinha teve duas pulsões e a partir da terceira semana a quarta semana disse chegue isto agora vai mudar e mudou eu primeiro quis me aperceber daquilo que tinha porque esta ideia de ter uma ideia de jogo e pensar que a minha ideia de jogo vai dar certo é uma treta a minha ideia de jogo só vai funcionar em função daquilo que são por exemplo entre muito variedíssimas coisas para formar uma ideia de jogo só vai funcionar em função daquilo que são as características dos meus jogadores eu só dizer assim eu tenho que levar uma ideia a nossa ideia é esta olha eu vou lhe dizer eu como treinador algumas ideias que tenho desculpa lá a expressão que eu vou dizer algumas ideias que tenho são de merda depois chegar à conclusão que o único que escolheu foi eu agora por isso é que eu digo sempre que não tenho ideias a experiência de entregador ensina-me uma coisa eu só tenho ideias depois de conhecer as minhas realidades uma coisa é sonhar aqui ah para a semana vou trabalhar para aquele clube vou fazer assim vou fazer assim já não faço isso já fiz isso já pude ideias fixas agora sou muito mais matraído eu quando assino um contrato a primeira coisa que faço é ver onde é que eu vou sintonizar o meu trabalho agora no Alexandre tem a mesma coisa eu disse que só que ia trabalhar por quatro meses se me disseram que não tem respeito do Alexandre Clube muito se lhe disseram que a ideia não me agradava muito nada rigorosamente nada portanto quando disseram que era para mudar por um projeto um perfil mais novo com um perfil mais novo eu até fico insatisfeito porque assim não estrago o meu que tem 560 jogos na primeira divisão tem oito vezes participações na Europa tem quatro seguidas de divisão tem duas finais de taça e eu não tenho necessidade de estragar este perfil estraga depois o perfil como quiser com o mais novo com o mais velho com o de lado eu nunca tirei fotografias de lado sempre crequinha e tal já opa mister me lembro de passar aqui outra vez a bola ao João e ao Marco vou tentar também colocar aqui mais algumas questões e vamos tentar ser assim de resposta mais direta vou escolher aqui as de resposta mais direta uma do João Alves mister Manoca ajuda se alguma vez teve a oportunidade de treinar um grande e já agora qual o clube que mais gostaria de treinar em Portugal e no estrangeiro em Portugal o papelhosa da cena ouça é a frasiologia do futebol eu não vou dizer há 30 anos mas há 20 anos que eu ouço esta pergunta nunca gostaria de treinar um grande vamos lá ver sim imagino algum treinador que seja tão burro que diga que não gostaria de treinar um grande portanto eu não quero ser o único se teve a oportunidade atenção não é se gostaria pois é isso que eu vou para lá eu também gostaria e tive oportunidades mas era obrigado a fazer coisas que eu não queria e ninguém vai admitir isto dizem que eu sou arrogante e eu sou o gajo mais finitos do mundo eu tive eu tive possibilidades de ir para os 3 grandes pronto eu não estou a dizer que tive convites que é para ficar assim porque depois vem logo o dirigente não, não, nunca teve epá, pronto isto do futebol o que é verdade hoje abanhete tive possibilidades de ir para os 3 grandes mas ninguém chegou a um clube grande com o melhor currículo do que um ninguém não há vontade podem ver os currículos dos treinadores que foram para o Benfica que foram para o Sporting foram para o Porto só há um que é o Domingos que foi para o Sporting que fez o segundo lugar no Braga de todos os outros que chegaram aos clubes durante nenhum tem melhor currículo do que ele logo a priori treinadores portugueses sim logo a priori isto agora dá há 500 para cá tudo português logo a priori eu teria em função do resultado que tive a possibilidade de ir agora a questão é assim será que nos anos em que eu tive essas possibilidades valeria a pena ir para um clube grande? eu digo que não porque aquilo que eu vi acontecer aos meus colegas durante 7, 8, 10 anos foi serem esvalhados é verdade tirar algumas fotografias com o emblema do clube provavelmente primeira página do jornal mas depois era afastado porcamente como alguns dos meus colegas foram porquê eu dou este exemplo ali há dias falando isso será que o Benfica por exemplo de 2004 tem alguma coisa a ver com o Benfica de 2020 nada rigorosamente nada a não ser o magnífico clube que é o estrondoso clube que é e que já era na altura mas aquilo era uma doença que estava naquele clube e eu ia lá fazer o quê? como foram outros colegas meus entre os quais eu digo que o Benfica tratou-me mal foi o Manel Zé que saiu e disseram que era incompetente e o Manel Zé é dos que eu conheço dos que eu conheço em Portugal dos treinadores mais competentes que eu vi e dizer que é incompetente opá pelo amor de Deus e há uma coisa e há uma coisa que eu digo chama-se filosofia de vida vocês já me viram aqui triste? ninguém me vê triste eu sou um gajo divertido vocês não sabem os anos o que é que eu me diverti ao longo destes 30 anos opá vocês dizem assim não fui campeão nacional por acaso fui no primeiro ano que comecei no França campeão nacional da segunda divisão que é uma coisa que eu não era adjunto também era adjunto mas fui campeão nacional como treinador já eu não ganho não ganho não ganho não ganho não ganho eu ganho coisas melhor que os títulos pô apá agora se o título vale muito dinheiro de 300 mil ou 400 mil isso é outra conversa agora eu tive coisa eu tenho 36 internacionais lançados por mim feitos por mim que saíram da minha mão e foram para a seleção que o Piscales ou os Quins os Jorge os olha o Silas já disse estivemos a conversar com o Silas o Silas foi internacional eu iria comigo era difícil alguém ir à seleção não sei claro que o mérito é do Silas eu fiz 36 internacionais eu fui 8 vezes às competições internacionais mas vamos lá ver assim só porque eu treino é um grande vou ser infeliz eu costumo dizer quando pergunto assim misto não tem pena de não ter treinado o grande eu agora porque já estou um bocado mais calmo e mais coisa já digo assim não eu não tenho pena eles é que devem ter tido pena de eu não ter treinado eles eles é que devem porque a questão que se põe hoje é se eu fiz isto tudo nas equipas o que eu não teria sido capaz de fazer nas três equipas o que eu não teria sido capaz de fazer é o se e por isso não vivo nem frustrado incomoda-me naturalmente a pergunta como se a minha vida ou o meu sucesso ou o sucesso de uma pessoa passasse por treinar o clube A e o clube B eu treinei o Torriense e estou orgulhoso de ter treinado o Torriense ah mas não treinei o Benfica não treinei o Benfica não treinei o suporte não treinei a coisa e nem quero falar muito sobre outras coisas porque no dia em que eu falava se calhar talvez já não treinei mais não vale a pena eu estava no Dubai quando fui convidado para um clube grande e nem quero contar a verdade e eu disse não sabe o que eu disse vou ser sincero olha o grande problema que eu tenho não é treinar no grande é depois como é que eu vou para a praia com 32 águas 32 graus de temperatura na água eu ganhava bem no Dubai e não precisava de vir para aqui a coisa e então e então começaram com coisas não sei o que e coitadinho um dia quando fui para a China um senhor jornalista deste país de quem eu tenho o maior respeito hoje fiquei um bocado perturbado quando vi aquilo escreveu um artigozinho no jornal a dizer coitadinho do Manoel Cajuda que teve que ir para a China todos os coitadinhos em Portugal ganhassem o que eu fui ganhar para a China o coitadinho do Manoel Cajuda na verdade mas o Míster o Míster está a falar aí que quando esteve no Dubai foi convidado para vir para um clube grande e olhando parece-me claramente que foi o Sporting porque o Benfica na altura está porque o Benfica foi em 2004 não é? porque é que em 2009 10 11 vá porque é que não veio para o Sporting? 10 porquê é que não veio para o Sporting em 2010? se um dia me encontrar com vocês no cemitério talvez que eu vos conto a verdade se um dia me encontrar com vocês e não quero ser o gajo mais inteligente do cemitério não é o gajo mais rico do cemitério mas se um dia me encontrar com vocês lá talvez que eu vos conto a verdade ministro só aqui mais uma mais uma questão antes de passar aqui a bola ao João e ao Marco novamente do Guilherme Costa que tem alguma piada esta pergunta Guilherme Costa boa noite a todos ministro que ajuda qual foi o jogador que mais lhe deu cabo da cabeça para cumprir o que lhe pedia em termos táticos? houve assim algum complicado nesse aspecto? não muito complicado não não há ver uma das coisas da liderança de uma equipa de futebol é quando nós queremos que os jogadores façam coisas novas e depois somos exigentes com eles são coisas novas eles naturalmente têm algumas coisas onde não vão funcionar muito bem há que ter paciência há que ter maturidade há que ter pedagógico e portanto são o simples facto de aprender e eu normalmente faço muitas coisas novas no futebol eu expliquei uma vez num colóquio como é que jogava com o tal o tal pentágono com dois retângulos com um gajo mesmo e depois quando expliquei isto a uma série de amigos disseram assim epá nós podemos pensar tudo menos isto eu nunca vou pensar numa coisa desta o meu segredo como treinador eu já posso partilhar porque tenho idade para partilhar isto convosco são mais jovens o meu segredo como treinador é ser bom naquilo que os outros nunca pensam que eu poderei ser bom reparem no que estou a dizer eu tenho que ser bom naquilo que os outros nunca pensam que eu sou bom daí eu durante muitos anos também agora nesta altura tenho a noção clara e evidente me está a prejudicar um bocado eu fiz sempre por ser um pateta como treinador quanto mais burro pensassem que eu era mais vantagens eu tinha vamos lá ver eu estou aqui a conversar com os quatro se vocês acreditarem que eu sou pateta eu só tenho vantagens porque eu não sou mas se vocês acreditarem e se eu os conseguir levar a acreditar que eu sou pateta eu só tenho vantagens eu fiz isso sempre como treinador eu nunca disse eu dizia sempre que não percebia nada de táticas não queria saber das coisas isso para mim é tudo ao monte e fé em Deus e toda a gente dizia assim como é que este gajo faz mas como é que este gajo ganha este gajo não percebe nada desta porqueria e quanto mais eu convencesse as pessoas de que eu não sabia nada eu só tinha vantagens uma coisa é o fazer de burro outra coisa é fazer de mim burro e eu de fazer de mim burro eu não gosto e quando utilizei sempre a mesma forma as ideias de jogar vamos lá ver assim vocês acreditam que só agora vocês que são mais jovens só vocês é que têm ideias de jogo e que a gente há 20 anos não tinha até a gente íamos armados em revisores de autocarro para os bilhetes das equipas nós mas a gente não tinha ideias de jogo a ideia de jogo a idealização de uma ideia de jogo a construção de uma ideia de jogo sempre houve aquilo que há hoje e eu posso perfeitamente definir é que nada daquilo que se diz que é moderno é moderno aquilo que há é a continuidade daquilo que se fazia há 15 anos atrás há 20 anos atrás andei há dias falei com um dos meus professores enormes um dos mestres na altura dele e ainda hoje parece que já estava formado professor universitário professor Mons da Silva e ele dizia a mesma coisa e eu tenho papéis do meu primeiro curso de treinadores em 1974 que mostrei aos meus adjunos e eles ficaram a olhar para mim mas vocês já falavam nisto nesta altura e eu disse já já não tem culpa é que vocês não saibam vocês pensam que isto é tudo novo o que houve foi isso sim nos últimos anos uma melhoria gradual daquilo que já havia e uma troca de linguagem porque esta coisa de ter um bloco baixo pá desculpa lá para mim é continuar a pôr o autocarro em frente à baliza e houve jogos que eu como treinador só não fui jogar para trás da baliza porque não podia que o árbitro não deixava porque se eu me deixasse eu jogar para trás da baliza eu não sofria golos estava para trás da baliza nada havia jogo porque ninguém pode dizer como eu ouço dizer a minha equipa joga não me presta igual joga e se eu a outra não deixar nenhum treinador de treinador de duas equipas ao mesmo tempo ah tivemos 60% de poste de bola tivemos 70% de poste de bola não conseguiram fazer o golo melhor é estar calados porque se calhar há quem tenha 20% de poste de bola e faça o golo e isso chama-se rentabilidade ah nós tivemos poste de bola nós tivemos mais que antes eu comecei a trabalhar há 30 anos com o professor doutor Zé Neto em estatísticas e as estatísticas que haviam há 30 anos eram muito melhores daquelas que existem hoje e garanto-vos que eu as tinha nós por exemplo tínhamos assim aquilo que eram recuperações de bola nós tínhamos recuperações de bola positivas e negativas porque as positivas eram aquelas que a gente recuperava e continuava a jogar as negativas é cortar a bola pela linha natural e isso não é uma recuperação de poste de bola porque a bola vai ser lançada pelo adversário nós tínhamos fora de jogo o fora de jogo para nós há 30 anos o jogador que estivesse fora de jogo era um passo errado não porque não é o jogador que faz o passo que tem o passo errado é assinalado fora de jogo quem é o culpado do passo errado é quem está fora de jogo nós tínhamos a média a posição de bola no meio campo adversário e no meio campo defensivo e tínhamos sobre o lado direito e sobre o lado esquerdo tínhamos incidências e percebíamos as coisas e tínhamos parantes entre passos errados eu lembro-me perfeitamente estar no balneário em Lalec olhar para os quadros que estava lá e alterar a preparação toda da equipa olha sabeu-se a desjunto é pá desculpear não sei se mas isto que eu vou dizer esta merda está toda mal nós estamos a ultrapassar o mundo de passos errados quem passa mal joga mal nós estamos a jogar mal há que reconvertir os treinos ah o programa diz isto que se lixe o programa rasga esse problema vamos fazer outro esta merda está mal sim passávamos aquela zona de nós tínhamos um limiar nas alturas já eu tinha um limiar de passos errados se a equipa fizesse por exemplo vamos dar um lito se a equipa fizesse por exemplo mais de 180 passos errados estava a jogar mal e então havia que reformular o trabalho voltar ao trabalho de passo voltar ao trabalho de entrega hoje chamo-lhe recepção orientada mas alguém conhece uma recepção que não seja orientada? mas quem faz a recepção é sempre orientada ou é para aqui ou é para ali agora há uma coisa que está a acontecer no futebol que já fazia há 30 anos eu como jogador não estou a falar como treinador já me fizeram a mim como jogador o senhor Melado 9 que era treino já se passa a um desíduo e aí há dias tive uma discussão uma discussão uma troca de ideias não foi uma discussão com um colega novo e disse assim olha já fazia isso há 30 anos como jogadora não pode ser este treino foi inventado por mim eu é que fiz isto e disse assim olha vou-te dar o número de telefone dos meus 10 colegas de equipa que é para tu discutires com ele porque comigo não vais discutir então uma das coisas que está a acontecer agora muito no futebol é que por exemplo eu sou da opinião que há muito pouca intensidade no futebol português pronto é a minha opinião eu não estou a dizer que o que acontece é que quando eu digo isto muita gente fala em preparação física que não é mas também é não é mas também é o que é que está a acontecer na falta de intensidade o excesso que me parece todos os excessos se você beber uma garrafa de vinho é bem pior do que beber um copo tudo o que é demais não presta o excesso dos espaços reduzidos de treino no espaço reduzido está a roubar intensidade do futebol eu explico porque é para não dizer que eu estou a falar de coisas que não sei o espaço reduzido é muito limitado e leva a uma coisa que é transcendente na execução que é a visão a visão que é a visão local porque é um espaço reduzido é curto e abdicamos a visão periférica a visão periférica é aquela que é envolvente os jogadores habituam-se a visionar curto esse aspecto da visão tem uma coisa fundamental com aquilo que se chama a tomada da decisão e então nós porque temos cada vez menos visão sobre aquilo que acontece num campo largo somos mais lentos a pensar e mais lentos a secundar e normalmente isso cortamos para ali para ali porque é o que é visível deixamos de jogar em profundidade deixamos de jogar em mudanças de passo comprido de um lado para o outro deixamos de fazer três passos de 40 metros para fazermos dois de 30 e hoje eu desafio-vos a uma coisa amanhã dá jogos na televisão agarrem no colombo e vejam se encontram no jogo mais passos para a frente do que passos para trás e não encontram de certeza em 300 passos que existem 210 são para trás 90 são para a frente e eu estou a falar de futebol e agora vão lá ver quem é que está a falar de futebol vocês vão dizer assim ah o Timanel está a xexé o Timanel está com Alzheimer o Timanel está com Alzheimer está a xexé não a pessoa que está a falar convosco tem 564 jogos na primeira divisão só seis treinadores é que conseguiram fazer isto em 148 anos e eu fui um dos seis que conseguimos fazer tem 1300 jogos pelo mundo fora com os clientes portugueses tem 8 qualificações ou 7 qualificações para a Europa tem duas finais de taça tem 4 subidas de divisão vamos lá ver eu não sou agora puxando dos galões também eu não sou o Timanel que a malta gosta de brincar não sei o que não sei o que eu de vez em quando também tenho que puxar pelos galões e dizer assim calma malta calma o que eu já fiz espero que vocês façam quando eu estou a dizer vocês não sou a dizer vocês os quatro sim percebemos João e Marco eu peço-vos estamos aqui com já um bocadinho apertado de tempo portanto peço-vos então que façam as vossas últimas questões mas forças estejam à vontade então o Míster 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 que ajuda tive agora a sua última experiência eu não quero chamar o Míster chama-me só Míster porque eu vim no bilhete de identidade lá não é Míster é professor eu chamo o professor digo logo assim está tudo estragado eu quero continuar a ser aluno eu não quero ser professor quero aprender Manoel Cajura, teve agora a última experiência no Leixões a competição foi absolutamente cancelada por causa da Covid e não vai ser retomada pergunto-lhe onde poderemos ver Manoel Cajura digamos assim na temporada 2021, se já tem propostas, se não o que é que ele coaciona a curto prazo? Se calhar eu vou ter que perguntar para vocês e vou dizer que vou ver o jogo e vocês veem a nova casa é assim que quer dizer eu não perspetivo nada nada me incomoda não tenho que andar à procura de clubes, não tenho que estar a oferecer os meus préstimos aos clubes ainda por cima para serem espalhados porque depois quando vem a dizer é pá acompanho agora o caso de Leixões é pá, queremos um perfil mais novo e eu disse pá, eu pensei que vocês queriam competência agora perfil mais novo pá, pronto pá, olha eu felizmente nunca trabalhei na puta da vida como a gente costuma dizer não, eu sempre fiz as coisas com amor não é com paixão paixão entra na porta da frente o amor e o Monsanto saem para a porta de trás vão fugir com medo da paixão eu sempre trabalhei com amor eu lembro-me de dizer isto há 20 anos no Braga eu tenho amor pelo meu público como dizia no Vitória eu tinha amor o futebol é feito para eles não é feito para mim não fui eu que fiz o futebol eu é que fui para o futebol não foi o futebol que foi para mim eu tenho amor ao futebol e amor ao futebol é fazer o melhor espetáculo possível é as equipas jogarem bem eu quero saber se as pessoas agora veem com a ideia há agora uma frase muito engraçada sobre a priorização tática treina como jogas treina como jogas epá, desculpe-me lá isso não bate aqui nesta careca que está aqui não bate, treina como jogas então se eu jogar mal vou treinar mal joga mas é como treinas e para jogares bem tens de treinar bem é fundamental o treino é, o treino é essencial agora se não treinares bem não jogas bem não venham cá com milagres mas se joga bem estou dizendo ao contrário treina como jogas não joga como treinas e se treinas mal jogas mal e portanto se há uma análise de 90% dos jogos que são maus alguma coisa está a acontecer alguém tem que analisar isto quem é que pode analisar quem percebe o futebol há qualquer coisa que diz ainda agora ouviu o Marco dizer que os jogos eram uma desgraça não foi só ele eu também digo aquilo que eu estou a ver não entusiasma ninguém não entusiasma ninguém se isto está a acontecer há que analisar agora onde é que eu vou estar no próximo ano? sei lá dificilmente vou estar em Portugal dificilmente vou estar em Portugal por uma coisa uma série de coisas que eu até eu até digo eu não posso bater nos outros se não quiserem aproveitar não se quiserem aproveitar não posso bater nos outros e eu exemplo ontem eu dava este exemplo que eu vi na Tailândia na Tailândia quando fui para a Tailândia o presidente da equipa tailandesa teve uma clara evidência fantástica ele disse assim olha eu tenho uma equipa técnica jovem e eu disse assim isto é há quatro anos e eu disse assim ao presidente você não sabe a sua idade está tudo bem agora eu sei a minha eu tenho 64 anos e ele disse não não estás enganado eu tenho uma equipa técnica jovem e ele disse está bem pronto fico com você com essa porque eu tenho 64 anos se repararmos bem eu sou um bocadinho mais velho um ano e meio dois anos que o Jesus sou seis anos mais novo que o Josuel por exemplo já utilizei esta comparação não estou minimamente a dizer que o Josuel o Josuel é o único treinador português que fez um tricampeonato tricampeão é de uma competência o Josuel é meu professor como eu costumo dizer o Josuel é meu professor portanto a idade cooperativa agora é só para clarificar e o presidente da Tailândia disse assim olha que idade é que tu tens eu disse 64 na altura há quatro anos 64 o teu preparador físico 31 90 o teu adjunto tinha 46 ou 47 fez aquilo a média de idade estava 48 e diz me lhe sentado a ver a minha equipa técnica é jovem tem 48 anos de idade eu disse ao presidente mas eu tenho 64 e ele disse assim eu não te contratei para trabalhar eu contratei a tua inteligência eu contratei para ser como é que era o patrão deste clube eu disse não o patrão é você ele disse não eu sou o dono é diferente eu sou o dono tu és o patrão tu é que mandas aqui eu contratei a tua inteligência porque para trabalhar tu tens a tua equipa técnica e hoje parece inconcebível como há equipas técnicas de 5, 6 treinadores e digam que o treinador com 68 anos está ultrapassado e eu pergunto uma coisa se na Constituição Portuguesa existe alguma lei que diga que o homem velho não pode ter uma ideia nova expliquem-lá a vocês se eu não posso ter uma ideia nova e já nem vou contar para outro caso de um determinado dirigente que é tão ambicioso que só namora gajas novas João e Marco eu não sei se não deduzo nada não deduzo nada não sei se do vosso lado tem mais alguma questão João e Marco opa desculpa lá eu não sei se estou eu não estou a ser se estou efetivamente bom quanto eu gostaria de ser para aquilo que é o vosso programa não 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 o ministro não o ministro não o Manuel que ajuda está o Manuel que ajuda se calhar há gente aqui gostava de ouvir falar na linguagem moderna não 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 só faço isso tem ali o bloco alto o bloco baixo tem uma ideia de jogo é pá ministro até lhe digo temos aqui um comentário aqui do Miguel Araújo que até diz isto foi uma autêntica foi uma telescola aproveitando também os tempos em que estamos foi uma telescola mas de futebol portanto acho que está mais do que mais do que aprovada esta aula deixa-me continuar só neste período o que seria muito deselegante da minha parte é que eu com a vivência que tenho e com o currículo que tenho e com os anos que tenho fosse tão egoísta que não quisesse partilhar aquilo que foi a minha experiência a minha sabedoria com os mais jovens seria uma deselegância da minha parte seria uma desonestidade aquilo que eu tenho de falar e disse por isso eu escolhi quando pus no Facebook vou tentar a teoria do ser simples porque o futebol deve ser falado simples o futebol deve ser pensado com a cabeça e jogado com os pés portanto logo aí temos uma situação simples agora eu não ganho nada no dia que eu quiser eu já disse o dia qualquer dia eu vou fazer uma palestra só utilizando o vernáculo daquilo que é a linguagem de aula epa este gajo é inteligente não caralho lembra sempre de uma coisa que a inteligência ainda agora estava a explicar isto a reação da inteligência contra a cultura normalmente sem que não tenha grande explicação a inteligência está sempre contra a cultura vocês reparam nisto na lei da vida e sabem porquê? porque a cultura pode ser manifestada por uma linguagem bélica bélica quer dizer guerra não uma linguagem deslumbrante e não passamos daquilo da linguagem sabem o que faz a inteligência? faz uma coisa muito simples sabem o que é ser um gajo inteligente? é o gajo que resolve inteligente é o gajo que resolve não é o gajo que se preocupa e no fundo inteligente é o que torna a teoria tão fútil que na prática ele resolve tudo e eu te digo cheguei a ter 14 balneários 14 balneários 14 jogadores no balneário estrangeiros cheguei a ter só estrangeiros cheguei a não saber falar inglês e mesmo assim dava para ganhar dinheiro como a gente costuma dizer quando eu fui para os Emirados Árabes Unidos eu chorei quando estava no Egito quando eu contei a história eu chorei chorei eu fiz sozinho para o Egito não percebi nada eu tive um tradutor que mal me percebia a mim quanto mais agora eu tenho que perceber o gajo no Egito só falava com ele uma hora quando estava no treino levava 23 horas sozinho no hotel não sabia comida não sabia ir a lado nenhum não tinha medo de me perder estava sozinho no Egito uma altura que eu chorei e disse aquele pensamento treino eu ganhava muito ganho bem mas eu não percebi nada esta porcaria e eu torri um egípcio e um dia decidi eu vou ser egípcio aquilo que é a transformação e o ganho da cultura por isso eu digo sempre ninguém sabe o que eu me diverti ao longo desses anos e o que os outros choram eu vou-vos dar um exemplo há seis meses atrás havia um treinador em Portugal eu vou falar-lhes com a vontade porque gosto muito dele havia um treinador em Portugal que se espirrasse não era considerado doente como Covid-19 há seis meses não havia Covid-19 mas há três meses se espirrasse não era considerado doente do Covid-19 hoje mesmo não espirrando é considerado doente que é o Bruno Lares o Bruno Lares faz um percurso imaculado faz uma coisa qualquer e hoje toda a gente quer bater no rapaz toda a gente quer não sei quem toda a gente quer afunilar o rapaz quando o futebol está todo e eu hoje vejo eu acho eu vou dizer isto com ressalva porque vi esse interlanço na televisão um cantinho em que o Sérgio Conceição parece o Sérgio Conceição diz que os grandes todos perderam perderam brilho perderam o gol não sei o que quer dizer mas isso é verdade perderam perderam e eu quando começou a pandemia eu escrevi uma coisa que me custou algumas horas de grado mas que eu não tive nenhuma vírgula da que eu falava que era os atrasados mentais e os adiantados mentais no Facebook escrevi aqui e não tiro uma vírgula porque tenho razão são mesmo atrasados mentais porque de adiantados mentais não tem nada eu dizia na altura que havia uma coisa que era fundamental eu falei nesse artigo dizendo que era preciso fazer 5 substituições e ninguém percebeu qualquer que foram feitas as 5 substituições dá-me confusão o senhor Oliveira também criticou agora recentemente mas eu não critico eu sou a favor eu sou contra o Vitor eu disse as 5 substituições não são para fazer para utilizar nos meios de estado são para fazer a gestão de um plantel para fazer 10 jogos no mês e é muito fácil de fazer há jogos que estou a ver não mudam as equipas jogam à terça jogam à carta não mudam as equipas depois vêm dizer que não sei o que não sei o que não se nota isso há uma má gestão quem tem-se as 5 substituições para fazer e não as sabe fazer desculpa lá não é inteligente pronto não é inteligente há para vir dizer os plantéis não são iguais os plantéis são o que são e cada um faz a gestão do seu plantel ninguém pode ah é fácil gerir o plantel do Porto para isso está lá o treinador do Porto é fácil gerir o plantel do Benfica para isso está lá o plantel do Benfica eu só posso gerir o meu plantel cada treinador só pode gerir o seu plantel e quando eu disse naquela situação de dizer eu disse que estava aproximava-se com a pandemia nem eu sabia o que era aproximava-se um grande desafio para os treinadores já toda a gente esqueceu da farsa por toda a gente que fez ser moderna desculpa lá vou ter tempo para dizer isto força da farsa que fizeram durante pelo menos um mês com aquela de teoria de fazer treinos pela internet os treinos não sei quem nos apartamentos e agora veio a se queixar que tiveram um mês parado então não é que tiveram treinar por internet por vídeos de conferências por não sei quem não sei quem se aquilo não é a maior burrice do mundo e a maior patetice e a maior utilização do discurso que existe aquilo não é nada porque toda a gente se apressou a fazer treinos pela internet e eu mandei um programa para os meus jogadores e disse olha aquilo que eu vou esperar é que vocês não passam a cartão a isto porque quer dizer aquilo que os meus jogadores tinham de fazer num apartamento de 140 ou 150 metros quadrados é fazer a atividade qualquer que eu com 60 anos faço é não deixar que aquilo que era os dados se perdessem todo treinar mas já mas todos os clubes tinham tapetes rolando para pôr-nos coisas mas até algumas casas dos jogadores que são ligadas pelos clubes tem um corredor de 3 metros 3 metros para ali da cozinha até ao quarto tem a casa do banho no meio mas alguém consegue correr mesmo com uma bicicleta lá o gajo levanta-se da cama e bate logo na bicicleta ao segundo dia que se levantou esse cenário bate na bicicleta e dá um pontapé e diz porque tem que tirar esta merda aqui para fora mas aquilo que era aquilo que era a vontade de ser protagonista a vontade de ser visto por toda a gente ah nós temos um programa de treinos na internet nós temos um não sei quem não sei quem até vi alguns senhores que diziam que agora vamos passar da parte física para a parte tática através da internet opa se isto não é gozar com o pagode o quê agora dizem-me lá vou dizer assim ele está a falar o quê eu estou a falar a verdade se isto não é gozar com o pagode o que é isto e agora já ninguém se lembra agora vem a dizer ah campeonato parado três meses mas ninguém parou toda a gente treinava com as novas metodologias toda a gente utilizava com as novas metodologias mas eu de novas metodologias estou tão par que eu fui para o Dubai e há uma coisa o futebol é menor de qualidade isso é menor não tenham dúvidas que é um país muito mais rico que Portugal mais rico sim sim tem a pena andar a comprar eu tinha todas as metodologias que havia no Dubai e quando cheguei que vim para a Olenia a segunda vez que vim naquele ano que vim para acabar a Olenia eu sempre utilizava já e utilizo o meu iPad com as suas coisas eu não gosto de levar pastas daquelas de papel para ver a chuva depois molha-se e eu como me habituei lá com as novas metodologias eu tinha o iPad o iPad fazia assim e tenho os meus programas de treino e tenho as minhas fichas de treino todas quando cheguei a Portugal fiz aquilo em Leiria veio uma fotografia num jornal a dizer que o lírico o lírico o filósofo a armada de campeão vem utilizar não sei o que quer dizer eu comecei a utilizar novas tecnologias vamos lá ver vocês sabem quantos anos têm internet 18 mais ou menos sim mais ou menos sim mais difundida pelo menos cá que idade é que vocês têm agora? 31 21 tu com 15 anos se calhar ainda não tinhas visto a internet eu há 15 anos trabalhava com a internet há há pelo menos 20 anos mais de 20 anos que eu tinha computadores e já nem vou dizer que era por causa do futebol era por causa das chapaterias que eu tinha eu já tinha computadores e nem era por causa do futebol e agora quando vem agora com novas novas são estas eu estou aqui com vocês ou vou dizer que este programa foi feito em 1959 e vocês mandaram-me um link eu fui lá e pus lá o link e estou cá e nem precisei de fazer experiências porque fiz as minhas experiências aqui no 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 microfone não sei quem está a correr bem e estou muito contente de estar aqui com vocês muito contente são uns putos por rir isto obrigado mais questões nós é que estamos aqui muito muito apertados eu vou eu vou só até aproveito aqui ainda há pouco falávamos na questão da malta jovem gostar disto e mister melhor o comentário do que este João Vicente linguagem moderna o que é isso isto foi uma aula de futebol autenticamente felizmente ainda existe em treinadores como Manoca Júlio José Aldo Ferreira treinem ou não em Portugal última questão mister que eu tenho aqui que selecionei do nosso utilizador que é o Tiago Constantino boa noite a todos e é uma questão muito difícil e eu acredito que o mister não vai ter uma resposta não sei vamos ver qual é o clube que mais gozo lhe deu treinar enquanto treinador até hoje mister olha há uma coisa que as pessoas dizem sempre o mister quando você passa toda a gente gosta de si e é verdade o Algarve gosta de mim a Braga gosta de mim até acabamos de receber da Noruega um abraço da Noruega ao mister que ajuda uma referência incontornável do futebol português Pedro Calixto mais temos pessoas também é o Pedro para o espectáculo parece que é o Pedro que eu conheço o Calixto e muitas mais que eu não posso muitos abraços de Guimarães de Braga portanto o mister tem há uma coisa que as pessoas me perguntam mister como é que você faz que gostam de si eu digo assim opa nem é preciso ser muito inteligente então acha o que eu vou fazer para não gostarem de mim então vamos lá acham que eu vou dar uma entrevista para falar mal de mim na cara da cabeça de ninguém e porquê que eu faço isso? para explicar aquilo eu não vou dizer qual foi o clube que mais gostei porque tenho o mesmo respeito por todos e é uma injustiça flagrante a todos aqueles que fizeram a minha vida aqueles que deram de comer à minha família porque todos eles deram de comer à minha família e agora estar a pôr os afrentes eu sei que o Vitória ficava muito satisfeito que eu dissesse que era Vitória o Braga gostava que foi o Turriente gostava que fosse eu gostei muito o Turriente o Elvas tem um lugar fantástico que foi a primeira vez que eu saí do Algarve e este é o Telmo Almeida grande treinador que passou por Narval o primeiro de maio também aqui fãs da Narval o Narval opá e portanto eu digo sempre não me peçam perguntas dessas porque eu não nem qual foi o melhor jogador nem quem foi o pior porque eticamente eu não tenho o direito de faltar um milímetro ao respeito a quem trabalhou comigo e portanto pelos clubes todos há seguramente um clube muito grande dentro do meu coração tirando o Olhanense que é o clube da minha terra o Olhanense é pá um bocado a pá depois há um clube que está no coração mas que eu não digo para não provocar o cirurgia dos outros assim deixo-os todos baralhados por exemplo os Guimarães a esta altura os do Vitória estão a dizer assim é o Vitória os do Braga estão a dizer é o Braga os do Marítimo estão a dizer é o do Marítimo e eu gostei de estar no Marítimo muito muito e os do Torriense vão ter que colocar o Torriense pronto e não é o outro que me chamem a Mister eles passam a escolha que eu fico satisfeito com qualquer escolha que seja a Deus e acreditemos que é assim também muitas vezes que se gera a consensualidade e o Mister ainda para mais sabemos da rivalidade que existe entre Braga e Vitória e ser consensual dos dois clubes não é pera doce não é fácil e depois fazendo uma coisa e depois fazendo a maldade que eu fiz aos dois eu quando cheguei ao Braga a primeira coisa que disse e aí há dia recordaram-me isso os jogadores disseram-me assim o Mister lembra-se da primeira coisa que disse do Balneário e eu já nem me recordava e diz o Idalécio assim você disse que aquilo que vai fazer é vai fazer o Braga a equipa mais forte do Migo o Guimarães na altura o Vitória na altura estava muito à frente não e eu disse malta vamos fazer daqui a equipa mais forte do Migo e fizemos passámos para o quarto lugar e ultrapassámos a vitória no Guimarães pelo menos em dois anos quando cheguei ao Vitória disse exatamente a mesma coisa malta o Vitória que estava atrás do Braga não pode ficar atrás do Braga nós vamos fazer disto a melhor equipa do Migo a verdade é que ficaram a 24 pontos ou a 12 pontos ou o que é que foi nós ficámos em terceiro lugar e eles ficaram em décimo a décimo de segundo ficaram a 20 pontos mais ou menos a 20 pontos estas são verdades que são indesmentíveis basta ir à classificação pode estar errado num ponto mas a verdade é que foi e estas coisas é que fizeram a grandeza não com tretas não com ideias de jogo como eu costumo dizer acha que eu estou agora preocupado agora que não tenho tudo eu tenho uma ideia de jogo só estou a queimar tempo o melhor é eu ir ver as montas e pá olha lá aquela camisa é bonita e até nem gosto que a minha mulher comprava mas depois a minha mulher diz-me assim e pá aquele vestidinho era bonito e eu digo olha agora o mês não podes comprar compras para o mês que vem porque isto de ganhar dinheiro é engraçado mas fazer gestão também é engraçado e portanto não tenho ideias nenhumas e só tenho ideias depois consoante as minhas realidades aí depois está na minha realidade então tenho milhares milhares não dezenas de ideias esta ideia da ideia de jogo mas eu vou construir uma ideia de jogo sem saber se eu tenho uns pés de trolha há muita gente que fala na questão tática eu vou só dar um cheirinho para acabar qualquer sistema tático é falível com os pés de sumo dos jogadores se a gente tiver jogadores que fazem o passo errado lá se vai a transição ofensiva com craças portanto a qualidade técnica tem de ser muito bem avaliada para fazer aquilo que é a idealização do modelo de jogo ou de uma ideia de jogo ou de uma forma de jogar como dizem agora e eu vou já dizer a primeira coisa que se deve fazer na idealização do modelo de jogo muito antes de pensar em táticas muito antes de pensar em técnicas muito antes de pensar em questões psicológicas muito antes de pensar em questões físicas é o treinador saber analisar muito bem e reparem o que eu vou dizer analisar muito bem o local onde vai inserir o seu trabalho treinar o Vitória de Guimarães não é uma coisa de treinar o Leiria depois tem a comunicação a comunicação tem de ser uma comunicação interna e uma comunicação externa e a comunicação externa e a comunicação externa não podem colidir nem que só podem ser abstratas do outro depois tem as questões políticas quer locais quer regionais as pessoas dizem que não contam mas contam eu já fui despedido por dar um abraço ao Sócrates juro deu um abraço aos dias Sócrates na altura em que ele andava ainda a candidatar-se da coisa passado 20 dias estava despedido em que lube isso é? não sei é tentei tentei as questões sociais as crenças eu pensava que não havia crenças depois de ter ido para a Tailândia vocês não imaginam o que é as crenças e as coisas no país budista em que toda a gente pensa que amanhã vai ser melhor do que hoje os treinadores que nos antecederam nos 3, 4 anos estudar quais foram os treinadores que tiveram as equipas os sistemas de jogo que foram durante nos últimos 3, 4 anos para idealizar uma ideia de jogo é preciso muita coisa os jogadores que vai ter de utilizar e aqueles que poderá vir vir contratar epá o estádio se o campo é mais largo se o campo é mais pequeno agora vou fazer ideias de jogo só porque estou aqui se quero ser intelectual pego-me uma caneta eu tenho uma ideia de jogo porra se eu contigo se eu tivesse uma ideia de jogo agora a minha ideia de jogo não é omnipotente nem omnipresente e depois tem outra coisa que hoje no futebol é difícil treinar a equipa técnica porque as equipas técnicas precisam ser treinadas porque há sempre quem tem uma mania que sabe mais que o outro e eu não sou aquele que sabe mais que o outro eu sou o gestor da competência dos outros não me importo ter na minha equipa técnica uma pessoa por exemplo para a área física que seja muito mais inteligente do que eu e melhor do que eu agora não vem cá com histórias mas vou dizer isto como a vontade do carácio não vem cá com histórias esta é a minha área o gajo que me disser a mim na minha equipa técnica que esta é a minha área compra o bilhete que se pode ir a seguir porque ali não há áreas para ninguém ali há um coletivo um coletivo que é gerido pelo gestor da competência dos outros que sou eu eu é que decido o que quero para a minha equipa não é o meu adjunto que decido o que quero para a minha equipa uma coisa é ouvir o meu adjunto e hoje vou usar o exemplo nunca pus uma equipa a jogar em mil e tal jogos sem falar com os meus adjuntos e muitas vezes pus as equipas dos meus adjuntos a jogar falava com eles eles se faziam ver a palavra mista não sei o que e ia assim olhar já lá acho que você tem a razão vamos nessa liderança é qualquer coisa que não basta falar nela liderança é melhor não fazer aquilo que eu costumo dizer a brincar que ninguém entende que é trocar oxigênio por dióxido de carbono liderança é uma coisa muito séria empenha com os que a liderança nasce a liderança não se nasce não nasce connosco nós cultivamos a liderança nós melhoramos a liderança nós conhecemos de nós melhores líderes e sabem como é que se faz melhores líderes? para acabarem deixe-me fazer esta coisa em 30 anos construí 6 treinadores Caldas foi meu adjunto aqui na equipa adjunto também com o Tolí Caldas o Tolí o treinador que está no Sábios agora que foi campeão o treinador que está na na Tailândia a Tailândia que é o treinador do Biciterro e o Tolí que está na seleção dos Camarões ouçam eu construí mais 6 treinadores se eles der alguma coisa não sei deles pelo menos a liberdade dizia enquanto foram meus treinadores pensarem pela sua cabeça e terem a capacidade de discutir com o líder e quando um dia um disse quando um dia um disse que eu na equipa técnica era igual a ele só porque tínhamos os dois o curso do EFA PRO magoou-me fiz que não era nada comigo não vou só trabalhar mais comigo como disse você aqui é é igual a mim está a pensar que é mais do que eu até quando percebi que havia dois galos para o mesmo colher eu só lhe tenho de colher mas só lhe tenho mesmo e muita gente pergunta porquê porque um dia me disseram isto na frente do outro junto que eu não conhecia lá nenhum que tinha entrado há uma semana mas o que é que pode você estar a pensar você é igual a mim você tem o EFA PRO eu também tenho e eu disse não não sou igual não já reparaste eu sou mais careca eu tenho mais cabelo eu tenho 63 anos ou o que é que foi tu tens 50 e tal há 10 anos de diferença mas somos iguais deixa lá ver se me cresce o cabelo que é para eu ficar igual aqui vim-me embora desde que quase anos passado 100 meses não voltou a trabalhar comigo pois dizem que eu é que sou o chato porque sempre dei o livro de verdade e vou lhes dizer aos meus adjuntos aquilo que me fizeram a mim quando eu era adjunto depois de toda a gente estar identificada como é que a equipa técnica trabalha eu cheguei muitas vezes ao estádio e dizia assim eles perguntavam o que é que vais fazer eu dizia assim eu não vou fazer nada porque eu sou o que ajuda eu não sou o que trabalha eu sou o que ajuda eu estou aqui para ajudar eu não estou aqui para trabalhar vocês é que estão aqui para trabalhar como tu sabes aquilo que eu quero fazer fazes tu o treino que não vale a pena estar-te a explicar e tu não és nenhum burrinho que eu estar a fazer um desenho nunca fiz um desenho aos meus adjuntos quando tive 10 dias na Argentina tive 10 dias para a Argentina ver os jogadores deixei a equipa a trabalhar disse ao meu adjunto principal na altura era o nascimento disse assim olha nem papel te dou ah o que é que é que faço tu sabes o que é que eu quero foi a maior prova de liderança que eu dei a um treinado perguntaram os diretores ministros deixou tudo planeado não sei o que eu disse no dia em que eu deixar o meu trabalho para os meus adjuntos trabalharem em papéis é porque os meus adjuntos são bons é uma prova de incompetência que eu estou a dar aos meus adjuntos os meus adjuntos que trabalham comigo há muitos anos sabem perfeitamente o que é liderar a minha equipa não está o número 1 está o número 2 e o número 2 tem o direito de saber e foi isso sempre que eu fiz se me sinto arrependido não fico satisfeito quando vejo o nascimento foi campeão há pouco tempo na Arábia Saudita no Dubai com a equipa de Sub-21 o Tony na seleção dos Camarões é uma alegria um dia fiz um artigo de uma coisa a dar parabéns a todos porque tinha visto que todos tinham o sucesso da carreira não tenho ciúmes e quando dizem assim mister você odeia muito aos reais eu digo não eu não dei muito eu dei o que tinha para dar eles é que me deram muito a mim agora o gestor da competência dos outros desculpa lá sou eu e não admito que ninguém tenha que pôr um programa acima daquilo que é estabilizado uma coisa é nós discutirmos o programa eu vou usar um exemplo como se trabalha na minha equipa toda a gente do meu balneário tem o direito de dizer assim Manel já fizeste merda mas a gente costuma dizer todos podem dizer agora quando nós tomarmos uma decisão e se eu escolher uma decisão imaginem que eu escolho eu digo sempre façam lá uma equipa e façam outra em função do trabalho que fizermos a semana façam lá uma equipa e se eu escolher uma equipa do meu adjunto eu a partir dessa altura a decisão é minha não é do meu adjunto e não admito que ninguém diga depois assim ah eu não concordava com isto a decisão é tomada entre todos são ouvidos todos todos têm opiniões porque a decisão é minha assim eu passo gestão do meu futebol quem não gostar não gosta há outra coisa que eu quero dizer em relação aos jogadores eu orgulho-me de dizer uma coisa a passar destes anos todos eu nunca tive problemas em ter problemas com os maus profissionais se lá vem que eu vou dizer mais devagar que é para vocês entender eu nunca tive problemas em ter problemas com os maus profissionais até gostava porque o mau profissional é ter problemas mesmo o mau profissional é mesmo para ter problemas o mau profissional não é para estar com coisinhas do agente do presidente do não sei quem e um dia que eu estive o Luís Miguel ele iria disse ao presidente o presidente não vinha cá com coisas que é padrinho ou não é padrinho é pá não sei quem é assim e acabou nem água ele tinha direito a beber no estádio ah pá não quem me enganar a mim porque repara uma coisa quem me enganar a mim está a ganar milhões milhões milhares de adeptos o pessoal é que para os adeptos nós temos de trabalhar para ganhar nós temos de trabalhar para jogar melhor nós não temos que chorar perante as adversidades nós temos que olhá-las e vencê-las o medo é uma coisa que acontece com toda a gente o medo há uns que reagem fogem há outros que ficam parados com o medo não se mexem e há outros que vão direito ao medo e os põem direito ao medo ou ganham ou perdem agora ganhar e perder faz parte da vida e quanto mais eu costumo dizer quando dizem como é que eu me deprimei como treinador eu aprendi muito com os maus toda a gente tem gosto em dizer que aprenda com os bons eu digo sempre eu aprendi muito com os maus e com os maus sim pelo menos aprendiram a fazer a merda que eles faziam é muito fácil e quando digo uma coisa eu tive um curso de treinadores em 1986 1986 que é um privilégio eu tive das melhores pessoas e as pessoas com quem aprendi mais não eram do futebol foi o doutor Zé Curado doutor Nelinho Barreto e isto fixou-me 36 anos depois eu recordo disto ele disse uma coisa que foi fantástica que o dia mais feliz da sua vida não foi quando se formou como professor universitário o dia mais feliz da vida dele foi quando ele conseguiu ensinar a mãe a ler e a escrever quem tem proletores destes na vida quem tem este caráter quem tem esta noção de vida é um excelente treinador de estômago ou do outro a modalidade qualquer agora quem anda aqui pelo protagonismo de ser melhor do que os outros acha que eu estou preocupado agora se os jovens são melhores acham o caminho desgraçado que eles vão ter de correr e ainda por cima hoje é mais difícil ser treinador do que no meu tempo hoje tem milhares de gais para dar cabo no trabalho deles as pessoas têm de ter noção e não venham dizer que eu só vos disse que vim utilizar a parte de baixo simples da minha vida de futebol vão dizer assim o que é que eu ganhei o que é que eu ganhei sumar a você olha há muitos treinadores nestes dez últimos anos 15 anos que eu vi nascer e morrer na depressa sabem quantos anos eu tive na primeira divisão 21 seguidos seguidos 21 e não foi por ser creca não foi por ter olhos castelhos foi por ter muita sorte mas a sorte dá um trabalho de caraças e quando eu disse comecei com zero de conhecimento eu tenho orgulho em dizer que comecei com zero de conhecimento e as pessoas ainda hoje gozam quando eu digo eu comecei com zero de conhecimento hoje brinco com o conhecimento que os outros têm porque eu tenho muito mais do que eles e quando comecei com zero de conhecimento eu disse uma coisa fantástica utilizei a minha imaginação depois de utilizar a imaginação coisa eu não cheguei a fazer eu fiz 90 vitórias no Braga eu fiz 236 jogos ou 32 para o campeonato sem contar contasse a escola eu fiz quase 300 jogos no Braga é difícil alguém bater neste racconto o que acontece agora é que dura um ano durante dois anos e desaparece são mais os que desapareceram nestes últimos 10 anos do que aqueles que apareceram sabem por uma idade por ambição fora do normal eu ao segundo do ano de junta ofereceram um lugar de treinador principal no França treinando o campeão do mundo o Gil o Mésar o Carlos Aline o Oscar Aline o Sebas o Chico e tal oito internacionais toda a gente pediu para eu ficar como se andou na primeira divisão sabem qual foi a minha resposta não mas não porque porque eu não tenho condições ainda de parecer treinador da primeira divisão se a ambição de ser treinador me levasse depressa eu tinha me espalhado pelo caminho então eu voltei à minha situação de adjunto escolhi o treinador principal para trabalhar comigo se eu te fosse a ambição a ambição não é a condição para ser treinador de futebol a ambição toda a gente tem porque é que eu ia ter menos ambição que vocês qualquer pessoa tem a ambição vocês ambicionam viver mais 50 anos assim que eu não posso viver mais 50 anos pior é que não vou viver agora eu quero viver mais 50 mas que raiva a ambição é a vossa que eu não tenho então vocês gostam de uma miúda nova e eu não posso gostar se agora a criança só para a gente rir um bocadinho tem claro então vocês gostam de ter vocês gostam de ter um bom car e acham que eu gosto de ter um carrinho de brinquedos então vocês gostam de ter uma boa vivenda e eu acho que eu gosto de estar numa barraca de lata ah já estou vendo já eu ainda agora estava a pensar que a pessoa põe uma piscinazinha aqui no terceiro andar tem um terraço de 200 metros quadrados que a pessoa põe a minha mulher diz assim estás maluco olha estou maluco quer estar ali sentado olhar para o sol porque piscina lá no algarve tem eu e agora vamos dizer assim não posso ter essa visão isto é a lei da vida isto é a lei da vida eu casei andava de bicicleta a pedal ia buscar a minha mulher ao emprego de bicicleta a pedal cheguei a altura em que ia pedir dois escudos vocês não conheceram isso dois escudos tenho que tomar café com a minha mulher com o meu soco não tínhamos dinheiro acham que eu sou só o desista que eu sou é sério na minha profissão que eu sou é simples demais se eu quisesse armado com o treinador e um palavreado não sei o que toda a gente me levava a sério como eu lhe vi isto a brincar e a rir e dava um gozo do caraças e quero pedir desculpa à mal se eu não puder responder a mais perguntas respondia por mim estava aqui até às sete da manhã e nós bem saberes quero agradecer à malta que esteve a ouvir com as perguntas eu não respondi porque não sei das perguntas vocês também não têm tempo para fazer e quero-vos dizer com ansiedade que foi um carinho estar aqui com vocês muito obrigado aquilo que me faz é mais importante da minha vida é se me encontrarem um dia aí na rua e chamarem para mim se não chamarem eu vou ficar chateado e vai acontecer temos que fazer aí uma jantarada não vou se vocês me convidarem um dia eu vou eu sinto em qualquer isso é que eu quero vou fechar isso depois é é aquelas coisas olha se quiserem ser meus amigos no facebook ou nas redes sociais no facebook é assim quem quiser ser meu amigo tem que me mandar uma mensagem porque eu tenho lá 5 mil não podia se jogar todos mas tenho mais 12 mil lá espera não posso por coisa aquela aquela manda uma mensagem e diz assim ó pá sou fulano eu tiro lá um gajo qualquer que não conhece e mesmo que o gajo conheço agora já não agora apá tive muito gosto espero que tenha sido capaz de ensinar alguma coisa a vocês não é ensinar capaz de ter trocado algumas ideias com vocês quando quiserem trocar mais troquem aquilo que é minha obrigação é passarmos a minha experiência e é agradecer a todos os clubes onde tive mesmo àquela malta que eu sei que está aí que vocês iam dizendo apá a malta do Vitória a malta do Braga pá um abraço e quando houver um Braga Guimarães e Guimarães Braga eu vou ver mas não falo nada eu nem mexo os olhos que é para não dizer que eu estou a tirar por um ou para o outro é melhor é melhor gozar dos dois do lado bom do apoio dos dois e é mesmo assim eu tenho eu tenho coisas do Vitória que me hão de marcar para o resto da vida o Braga também como tem nos outros clubes eu fui à Madeira há poucos anos com a coisa e o público da Madeira que eu fui do balneário até ao banco e levantou-se em pé quer dizer a malta dizia você já viu isto eu digo assim eu já vi o que é que és que eu não os posso mandar sentar eu estou de pé a bater palmas agora deixa-te a alvo-se de pé claro tive que ir lá agradecer se eu disser assim Fuchal Fuchal foi a cidade mais bonita que eu vivia em Portugal viver no Fuchal é qualquer coisa de Larienta viverá fabulosa Fuchal é muito bonito e compreendo muito mesmo o adereço e o que é insolubilidade fiz um deles tive orgulho tenho orgulho tenho pena de não poder ir mais vezes ao Fuchal mas assim como quando vou a Torres Vedras é uma alegria olha agora para a semana não tenho qualquer coisa para o Torriense e tive um convite do Torriense em dezembro do ano passado mas eu tinha estado doente eu tinha estado doente eu tive um cancro na próstata infelizmente correu bem estou curado pronto não tenho nada aqui mas decidi estar um ano sem trabalhar só comecei a voltar fui ao Prado em Janeiro do ano passado comecei a trabalhar em Janeiro deste ano voltaram um ano sem trabalhar e convidaram-me para ir para a Torriense e eu tive um desgosto enorme e as pessoas diziam assim ó mista mas você com o prestígio que teve vai voltar para a Torriense então foi das terras que mais me deu que mais deram para comer aos meus filhos e lembram-me de coisas por exemplo todas as escolas que os meus filhos passaram em Leiria eu ofereci uma televisão um vídeo à escola que não tinham em Torres Vedras foi a mesma coisa ofereci uma televisão e um vídeo à escola onde a minha filha andava por essas coisas e isso dá-me gozo dá-me prazer dá-me alegria o que eu não me tenho divertido com estes 30 anos é o espetáculo é a vida mais aliciante é a melhor vida do mundo e as pessoas dizem assim ah o treinador está sempre com mal às portas claro sua amiga já está feita para ir para o Estreino outra vez que ela se abende seja para viajar vou do avião que não custa nada não pago bagagem não pago nada vai e volta e é mesmo assim a vida é assim a vida é assim agora andar armado em treinador de futebol vamos lá ver vocês não façam confusão eu não sou treinador de futebol a minha profissão é que é ser treinador de futebol eu sou um gajo mortal igual aos outros eu sou igual a ti igual a João igual a vocês todos tenho defeitos tenho virtudes a malta é que tem a mania que é treinador de futebol eu não sou treinador de futebol a minha profissão é que é treinador de futebol eu podia ser padeiro podia ser trolha eu tinha a mesma dignidade eu podia quando vou a um café eu não quando vou a um café não vou como treinador de futebol eu vou como um cliente normal eu quando vou a uma loja vou como um cliente normal eu quando vou a uma situação que me trato como treinador eu fico assim um bocado encabacado peraí eu não estou aqui como treinador e uma vez que me tiraram o bilhete de identidade da Braga passei à frente de uma série de pessoas que me chamaram não, não eu tenho o mesmo tempo que os outros e as pessoas todas deixaram que ir lá pôr o dedo para tirar o bilhete e eu estava vermelho de vergonha porque tinha ultrapassado 40 pessoas e o que eu pensava era assim se você estivesse ali fora tu passavas à minha frente mas era melhor lá porque é treinador de futebol armado em campeão não, não eu como treinador de futebol tenho que chegar uma repartição qualquer e tirar a minha senha e esperar eu não devo ter providências por isso e isso faz-me diferente mas faz aquilo que eu sempre quis ser eu não quis ser melhor que os outros eu quero ser diferente dos outros tenho defeitos sabe o que é que eu fiz durante o ano enquanto estive bem diverti-me a ir às compras ao continente não percebia nada daquela bocadinha não sabia onde estavam os preços mas aquilo dava eu ia ao continente fazer compras levava duas horas com o pecado que falava comigo era a manhã toda e eu a minha mulher tinha uma lista fazia-me uma lista e agora e agora o que é isto agora onde é que está isto depois ia perguntar ao pecado vocês sabem o gosto de ter feito aquilo durante um ano foi uma coisa que nunca fiz durante 30 ter o privilégio de ser livre e disse assim pô nunca tinha sido livre com o futebol chegava à segunda-feira já estava a pensar de futebol chegava à terça-feira já estava a pensar de futebol chegava ao jogo perdia o jogo pensava mal do árbitro pensava mais mal do árbitro do que pensava mal de mim às vezes o erro era meu ministro cortei lá a bateria que sou nunca mais local foi um espetáculo obrigado mesmo por este bocadinho do fundo do coração foi mesmo uma belíssima aula de futebol queria agradecer-lhe em nome do Bola na Rede e em meu nome e do João e do Marco acho que estamos todos de acordo foi um espetáculo e dizer as portas estão sempre abertas para si ministro muito obrigado mesmo não é justo que vocês me agradeçam é justo que a gente partilha aqui esta alegria só eu é que posso qualificar e quantificar a alegria de tentar aqui brincar com vocês é uma coisa fantástica agora quem não se quer ser respeito tanto em relação à vida há disputos agora não se sentir vocês são o futuro eu já não sou o futuro do futebol eu sou o treinador que está a manter a sua carreira e que vai prolongá-la por mais um ano ou dois mais um ano ou dois não vai prolongá-la mais vai prolongá-la mais um ano mas eu já não sou o futuro e isso a mim ninguém me engana porque as pessoas dizem assim ah está está acabado eu não estou acabado eu vou acabar quando eu quiser mas eu já não sou o futuro eu já não sou o gás para daqui a dez anos eu não vou fazer carreira daqui a dez anos portanto quem vem a seguir são vocês os jovens e esses são os gás que eu tenho de aparar esses são os gás que eu tenho de dar conselhos esses são os gás que eu tenho de dar lições lições entre aspas se eles puderem dar e fiquei muito satisfeito por se terem lembrado de mim obrigado nós é que muito obrigado ministro por este bocadinho Marco e João também agradecer-vos dizer que o Flóculo Porto empatou a zero com o Desportivo das Aves e o Tio é verdade e que a análise já está a ser feita no Instagram live do Boana Rede portanto passem por lá quem está aqui a ver o nosso Instagram e é verdade portanto vamos já também atualizar-nos com essa análise olha não sei se foi o João se foi o Marco marca lá o jantar está feito marca marca tem que se marcar isso marcamos está ali em Torres Vedras mister ali no pátio oi está fechado olha boa ideia boa ideia pode ser ali no pátio está fechado ó Marco ó Marco toma-te o conta desse processo vou posso marcar vamos aí é que eu estou convidado não preciso que convidamos o Tauinho e tudo ao mister o Tauinho melhor gás do mundo é verdade também conta disso ao Marco eu choro Torres Vedras temos que ir lá mister gente boa aquela gente do oeste é muito boa é verdade pois é ali no oeste e que melhor maneira de fechar já temos um jantar aqui marcadíssimo com o mister Manuel que ajuda meus amigos sim sim eu vou fechar agora vou fechar agora mister muito obrigado João e Marco obrigado também obrigado boa noite do Futebol Clube do Porto com o Despertivo das Ávores que está a ser neste momento no Instagram a todos muito obrigado já sabem quinta-feira agora na RTV modalidades um abraço e até obrigado a todos obrigado a todos